uma entrevista de Clarice Peixoto com ela, onde ela fala sobre esse filme que é com licença, não, microfone, senhora, que é bem legal. Então, eu começaria agora, então, por isso também um parêntese que a gente faz para esse campo, não só dos filmes etnográficos, documentários, e uma coisa que pode sempre chamar atenção, que está em Bill Nichols, que eu passei o texto dele, que é um capítulo sobre os diferentes tipos de filmes, documentários, então o Bill Nichols vai fazer uma distinção entre dois tipos de filme, um que é de ficção, que é o filme de arte, e o outro o filme que é o documentário, que a característica do filme documentário seria ele lida com o mundo histórico. Eu acho bem interessante essa ideia do mundo histórico como sendo esse mundo real, esse mundo do que é registrado, do que está acontecendo. Bom, enfim. Então, vamos entrar um pouquinho no texto de Henry, eu deixei aqui, deixa eu ver aqui, se está aberto, não, não, não está aberto, não, está, deixa eu abrir aqui uma, uma abinha da, é, ficha citação, que aí eu acho que vocês vão ter até, é, eu espero que você, esse material eu vou compartilhar com vocês, depois vocês vão ver direitinho, mas, deixa eu abrir mais aqui, não, mas não é isso, tá vendo, eu sabia que eu tinha problema de localizar no final, deixa eu ver se é esse, eu coloquei como ficha citação, porque é, é esse, ficha citação, e aí eu escrevi em cima, que citação seria essa ficha onde você destaca partes do texto, né, então, o texto de Paul Henley, eu acho bem interessante na medida em que ele vai focalizar o cinema de observação, ele inclusive chega a citar o Granada Center for Vision Anthropology, que eu coloquei aqui, a sigla, não é, e ele vai tentar fazer essa discussão, mostrando como o cinema de observação, e aí a gente tem o filme Nanuki, né, como um exemplo, e ele cita esse filme, e outros autores também, inclusive, Peixoto e tudo, é um filme clássico, por isso, que eu coloquei como um filme para vocês assistirem, né, ele vai abordar o cinema de observação como algo dentro da prática etnográfica, né, que é aquele filme onde o antropólogo está em campo e ele vai fazer cenas longas e, geralmente, o produto do filme é com cenas, né, com material que não é trabalhado muito em edição, não é? Então, é um filme onde, como você vê em Nanuki, você mergulha no contexto cultural, não é? Sem fazer com que haja um direcionamento específico do que o realizador está querendo mostrar. E aí a gente entra, fica pensando, não é? nas características do que Bill Nichols coloca como filmes, diferentes modos de filmes, não é? E aí o que é que eu vou mostrar? Então, esse material, eu coloquei o número da página, não é? Aí ele vai mostrar cinema de observação e antropologia, como existem diferentes práticas de filmagem do documentário, não é? O método está ligado ao método de pesquisa de observação participante, não é? Ele vai citar os lugares onde isso começou mais a ser de preocupação antropológica, não é? Inclusive ele cita a formação dele à Universidade da Califórnia, não é? Quando veio para a Inglaterra também, não é? E aí essa essa explicação dele de que, de alguma forma, essas representações vivas, ela traz para essa experiência fenomenológica, não é? E que implica em personificação, não é? A posição, o lugar, não é? E eu acho bem interessante essa abordagem dele, porque traz, nos coloca em contato, não só com o material de história, não é? Da própria, da própria, do cinema de observação, que eu acho interessante, como ele cita termos até do antropólogo cineasta, e foi interessante, porque isso é uma coisa que eu, na minha experiência no Granada Center for Visual Anthropology, lá em Manchester, eu senti muito no contato que eu tive com os professores lá, com o meio acadêmico lá, inclusive o Paulo Henley, que é um também cineasta, é que a concepção do antropólogo é que é cineasta, então, o que está sendo produzido é cinema, então, é representação dentro de algo que se caracteriza com o uso desses recursos dentro de uma metodologia de representação visual, então, ele usa essa expressão, o antropólogo cineasta, e ele é um dos, a Ângela é, eu sou, então, a gente tem essa, esse, essa, e o que eu acho interessante nesse texto do Paul Henley é as recomendações que ele diz que faz para os seus alunos, onde as anotações de campo, elas não deixam, elas não deixam de existir na pesquisa realizada, não é? A questão textual, inclusive, eu tive oportunidade de participar do seminário Lion Latindo, perdão, eu tive oportunidade lá no Manchester, de estar com o no seminário Lorenzo Ferrarini, e ele, eu cheguei a ler a tese dele, doutorado, ele é inclusive formado por lá, pela Universidade em Antropologia, o doutorado dele, hoje em dia é professor lá, então, eu no seminário dele, eu tive a oportunidade de presenciar várias coisas, mas eu estou falando da produção dele, ele, a tese do doutorado dele e o filme que ele produziu em cima dessa pesquisa, que é num contexto africano, ele se inicia num ritual sobre a questão da caça, então, ele se filma, inclusive, e ele trabalha com uma, aí, trazendo para essa questão fenomenológica, um aspecto também da produção antropológica sensorial, né, então, é muito interessante esse campo, né, que é voltado do cinema de observação, do filme etnográfico, né, para a, o objetivo de captar, né, de registrar e de transmitir, representar experiência humana, né, a experiência, então, tem algo a ver com essa, essa questão fenomenológica, não é? E aí, é, o texto de Paul Henley é muito rico para a gente perceber essa questão da, o cinema de observação participante, não é, da, de questões que ele coloca também de subjetividade, aí, essa questão de subjetividade, eu chamaria atenção agora, né, fazendo um link com a Sarah Pink, não é? com o texto dela, é outra autora que tem a ver com a Universidade de Manchester, atualmente, ela está na Austrália, incrível, que ela teve em Recife, já aqui, né, em Pernambuco, é uma autora que eu gosto muito, né, então, eu estou muito feliz de ter localizado esse texto para, é, passar para vocês, né, e onde ela vai falar dessa questão interdisciplinar, mas, no fundo, esse reposicionando a antropologia visual, é, chamando a atenção para a questão da reflexividade, que é uma temática extremamente importante dentro de toda essa questão da, da gente estar com uma câmera na mão, fazendo registros, né, esses registros estão sempre dentro de algo seletivo que o antropólogo está voltado para pesquisar, não é, como vocês podem ver no filme, se vocês assistiram nesse que eu fiz de um índio Huni Kuin, num ritual, num centro que eu pesquiso, que eu pesquisei, né, conduzi uma pesquisa aqui em Maceió, onde eu mostro partes de entrevista dele e ele desempenhando um ritual, não é, ele me autorizou eu filmar e eu num, num, num determinado lugar, no espaço, com a câmera filmando, né, tem hora que a câmera está no chão, que aparece até, se vocês prestarem atenção, uns que são formigas desfocadas andando e ele cantando e, obviamente, outras partes que eu editei para mostrar, representar através das imagens que eu tinha registrado, né, mostrar esse ritual que ele realiza, que eu fico achando que tem uma característica do cinema observativo, principalmente esses trechos que são trechos, trechos relativos longos dele cantando os rezos, como eles me disseram, que era durante o ritual, na língua nativa deles, né, dele. Então, fazendo um link agora com o filme. E esse texto de Sarah Pink, né, ela vai fazer essas discussões, não é, de analisar essa interdisciplinaridade, essas trocas, né, e os supostos objetivos e interesses entre os pesquisadores. Eu acho, então, é um texto muito interessante para a gente ter essa consciência sobre essa questão da reflexividade, da subjetividade, né, onde isso está, começa a ser incorporado mesmo, né, nessas abordagens, né, né, veja só, ela vai falar do Nanook, não é, e vai falar de outros dois trabalhos. Eu centrei o, o, a ficha citação, mas no trabalho do Flahert, né, que foi o que eu disponibilizei. E aí ela vai mostrar como é um documentário pioneiro, não é, a repercussão, inclusive, desse filme, não é, e cita autores que vai estar analisando esses filmes, como o J. Rubi, né, que diz um filme narrativo em que ele entrelaça, onde ele vai entrelaçar, identificar paralelos, não é, com métodos de visão e cineastas que defendem hoje esse tipo. Então, é impressionante como a gente tem um livro, um filme produzido em 1920 que serve hoje como algo, um modelo de expressão, de mergulho dentro de uma outra cultura, que seria dentro do cinema observativo, né, que é o que o Paul Henley fala também, não é, e o o filme, inclusive, eu só compartilhei a primeira parte desse filme, o link com vocês, procurei algum que tivesse legenda em português e não tinha, então eu peço desculpa não ter compartilhado um filme onde tivesse uma legenda em português, né, do Nanuki, mas eu estava, inclusive, deixa eu abrir ele aqui agora, eu estava vendo isso, que interessante, né, que no início do filme, ele tem um texto onde ele introduz, ele narra, né, como foi Nanuki, é uma figura, ele diz, inclusive, como Nanuki, ele sabe da morte de Nanuki, quando ele está, ele recebe a notícia que ele foi caçar e morreu, né, então, é uma história que você imagine em 1920 as pessoas tendo acesso, não é, a essas imagens, e eu estava comentando com Fernanda, como foi um filme que, quando eu estava no Canadá, eu li, eu não me lembro exatamente aonde, como os índios, os inuits, os esquimós, no filme, viram objetos que eles não estavam fazendo mais, quer dizer, objetos de cultura material, dos ancestrais deles, e eles passaram a fazer novamente esses objetos, né, então, é incrível, então, o filme, o registro imagístico, que eu acho que é essa força do registro da imagem, eu, quando eu estou em pesquisa de campo, eu quero filmar tudo, mas o problema é que, principalmente para a temática que eu escolhi pesquisar, mas eu acho que qualquer pesquisador se depara, visual se depara com essa, as limitações do que pode e do que não pode filmar, né, então, mas eu fico querendo filmar tudo, né, e, é, essa questão do querer registrar tudo, a gente vai estar sempre moldando, inclusive por uma conduta ética, do que é permitido, o que não é, mas a minha sensação sempre é, tudo é importante porque, para mim, é um registro histórico o registro da imagem, e a minha sensação é que aquilo ali ficaria, ficará registrado historicamente como algo que aconteceu, né, então, imagens, e aí você vê o poder da imagem de, o que, mais de 50 anos depois, né, uns 80 anos depois, as imagens servirem ainda como um instrumento de revitalização cultural, né, para os inuítos, imagine que poder é esse do registro da imagem, né, visual e, no caso, fílmica. Bom, mas voltando para a Sarah Pink, né, que é uma autora que eu já disse a vocês, eu gosto muito, ela tem um termo até, e nesse blog que eu passei do uso da imagem, esse termo está lá, ela fala na etnograficidade da imagem, quer dizer, é como um registro visual é utilizado para a representação dentro de uma forma de conhecimento antropológico, é bem interessante isso, né, mas, assim, nesse texto que eu chamaria atenção é essa forma que ela vai trazer para essa questão do visual enquanto dentro de uma reflexividade, não é, dentro de uma narrativa que os antropólogos utilizam, no caso aqui ela está analisando ainda o que outros antropólogos estão contribuindo, principalmente referente ao filme Nanuki, que eu disse que foi o que eu peguei, e ela coloca que é realmente reflexividade, é uma questão chave, né, dentro um tema central nos textos recentes, inclusive por conta dessa mudança, dessa guinada que a antropologia deu dentro de uma reflexão sobre autoridade, não é, sobre o compartilhar, o fazer algo compartilhado, né, o Nanuki, inclusive, ele leva, o Floretti leva o filme que ele tinha feito inicialmente e mostra para o Nanuki e para a família, eles ficam encantados, né, isso é uma forma de trabalhar junto com os pesquisados, né, compartilhando as imagens, inclusive, esse compartilhamento é muitas vezes colocado como algo de engajado, né, se fazendo, fazendo em conjunto, né, bom, aí a Sarapim que eu falaria isso, né, a gente tem de passar bem rápido mesmo, né, ela coloca essas três questões no final, a crise na representação, né, a questão da cultura escrita e a questão da subjetividade e reflexividade, que é uma crítica da pós-modernidade, né, eu fiz essa observação, uma nova vontade de engajamento com o visual e as novas formas narrativas antropológicas, é isso que eu coloco com diferentes vozes, essa questão do engajado, compartilhado, né, e a outro, novos desenvolvimentos tecnológicos, como está fácil você, né, não ter um equipamento tão invasivo como era no início, o MacDougall fala nisso em conversas com o MacDougall, né, então, a gente conclui a Sarah Pink com esse finalzinho dela, né. Bom, essa riquinha de arroz, eu falei, eu não vou entrar no texto dela, mas eu acho que ela foi mais uma provocação, uma sugestão para mostrar a vocês essa possibilidade do filme de ficção ser objeto de análise antropológica, não é, então, é dentro daquela ideia de qual é o autor, eu acho que é ela mesmo, dentro dela, que cita, de como os filmes de ficção, eles trazem uma realidade, eu estava até conversando isso com Fernanda, e chamando atenção para o seguinte, que na literatura você encontra tanto isso, a análise, eu lembro até de um colega nosso aqui, alagoano, que ele estudou, José Lins do Rego, não é, então, seria uma abordagem do que tem de social, cultural, na produção literária, da mesma forma os filmes de ficção, não é, e aí o Nuno que eu falei, que foi esse orientando do mestrado de antropologia, o Nuno Lindoso, ele analisou três filmes, analisou filmes de Pernambuco, ele queria focalizar como esses filmes, eles abordam o cabra-macho nordestino, e aí é interessante, porque ele pega os filmes que desconstrói essa ideia do cabra-macho, não é, como é visto normalmente, muito interessante, né, você considerar que o filme de ficção, ele pode ser objeto, sim, de análise, e o filme etnográfico também, eu acho que a gente, análise fílmica, pelo que eu conversei com Fernanda e tudo, ela é uma análise que vem sendo mais feita em filmes de ficção, mas cai, e aí o texto de, que eu passei também para vocês de Vanua e Goliolete, que está até escrita erradinho aqui, é Goliolete, é porque esse é o word, eu estava corrigindo, esse texto que está incompleto, eu peço perdão a vocês, teve uma menina, a Fernanda, uma Fernanda, tem várias Fernandas, né, ela pediu o texto completo, eu vou disponibilizar o livro completo na, vou mandar por e-mail, vou disponibilizar no meu Google Drive, mas esse texto que eu coloquei que está incompleto, que eu queria pedir perdão a vocês, é um texto que ele tem um modelo de análise fílmica, é muito, é muito interessante o início, deixa eu abrir ele aqui, é muito interessante o início dele, porque ele fala elas, né, na realidade e as autoras, eu acho que são duas autoras, deixa eu ver se está aqui, é esse aqui, com os marcadores, esse daqui eu abri o PDF e marquei com o lápis em cima, né, eu estou sendo bem rápida, né, agora é 2h49, eu já estou em quase todos os textos, bom, nessa introdução, não, não está com os marcadores, deixa eu procurar o que eu fiz com os marcadores, ah, está aqui, espera aí, deixa eu ver, tem que, não, deixa eu ver, está aqui, não, não é esse, deixa eu fechar, deixa eu ver aqui, não, não é aqui, é, leituras, era para ser esse daqui, mas não está, deixa eu ver se ele está aqui, esse é o roteiro, um minutinho só, esse é o completo, deixa eu ver, deixa eu ver, se é esse aqui, esse é o livro completo, acho que é o livro completo, porque eu marquei umas partes nele, não, esse é o livro completo, não é o livro completo, que ele quer, porque, depois dele, a gente vai entrar no Nichols, aí no Nichols, é que eu quero que a gente pare, e realmente, cada uma das categorias, a gente preste atenção, porque, é essa classificação de Nichols, que eu quero que vocês utilizem, no olhar do filme, que vocês vão analisar, falar nisso, pouquíssimos me mandaram, só tem uns três pessoas, que mandaram o link, ou sugestão do filme, que querem analisar, aí veja só, esse texto, deixa eu ver se está aqui, não, não está aqui, eu queria, o que eu tinha marcado, estava aqui, bom, enfim, já não está marcado, mas, vamos ver se eu consigo ir, para o que eu queria, aliás, eu fiz anotações, eu vou falar, dentro das anotações, que eu fiz, ele diz assim, elas dizem assim, bom, oi, alguma coisa? Não, tudo bem? Tudo bem, bom, veja só, esse texto, de Vanuá Golioletê, é um texto para análise fílmica, que os cineastas utilizam, então, para vocês verem, a gente não tem um manual, não tem um livro, específico, pelo menos eu não localizei, de análise específica, de filme etnográfico, né, de filme, então, eu aproveitei o Bill Nichols, que está falando do filme documentário, que é esse filme que está registrando o mundo histórico, peguei o texto, sugeri o texto do Paul Henley, que vai dar uma chamada para o cinema de observação, como prática de pesquisa etnográfica, que é essa pesquisa em campo, onde você registra, né, essa, essa, as imagens em campo, né, que é o antropólogo que está querendo utilizar o registro fílmico como um instrumento, né, um método, também de registro de dado etnográfico, né, e ele pode fazer parte disso, né, mas o, esse texto do, de Vanuá, é, Golioletê, é um texto voltado para uma análise técnica, né, inclusive, é, conversando com o Fernando, ela estava chamando a atenção, isso, você tende, é quase como se, é, um campo de estudo, né, como a própria Rose Riquis, fala no texto dela, se é um, o seu campo é o filme, no caso de ficção, mas aí falando o filme etnográfico, que é o que a gente está lidando, você tem de ter um certo distanciamento, né, desse, é, do filme, não é, para torná-lo, eu fiquei lembrando daquela dica do Damata, que diz que se você vai estudar uma, uma cultura que ela é familiar a você, que você está inserido nela, então você tem de ter um distanciamento, um estranhamento, né, mas aí elas abordam isso, né, elas, elas sugerem esse, é, esse distanciamento do filme que você resolve, é, analisar, para você não entrar nas impressões, né, nesse envolvimento emocional com o filme, eu senti que é essa a sugestão, e aí, elas dizem o seguinte, o analista deverá estabelecer um dispositivo de observação do filme, e aí, é o que eu estou sugerindo nesse nosso minicurso, que esse dispositivo de observação do filme, seja essa ferramenta que Bill Nichols fornece ao tipificar os filmes documentários, ou seja, seis tipos diferentes de filme etnográfico, filmes documentários, né, então, eu, elas vão, inclusive, dizer que a análise fílmica, ela é uma análise que, ela considera, né, várias, é, as transcodificações que o analista vai ter de ter, como, por exemplo, ela vai dizer, deixa eu ver se eu vou localizando, né, ela fala dos obstáculos, para vocês visualizarem, né, ela vai falar nessa coisa da, de desmontar o filme, e na minha compreensão, esse desmontar o filme, é dentro do que ela vai, é, é, sugerir como, como partes, trechos do filme, né, que você vai desmontar, como está colocando aqui, né, o que está montado, vai desmontar, não é, e seria, então, e, e depois vai reconstruir, então, isso eu vou estar colocando, para vocês fazerem, não é, no final do, do, da aula, dentro do roteiro que eu estou colocando, mas aí, o texto que foi compartilhado com vocês, aqui, tem essa parte finalzinha, que não é para vocês prestarem atenção, vocês me perdoem, que eu não coloquei isso, na, a princípio, não é, essa partezinha, aqui, final, do texto, é, sobre a narrativa, não é, mas, o que é interessante, essa parte, algumas ferramentas narratológicas, isso daqui, vocês não precisam, agora, essa parte aqui, de sequências e perfis sequenciais, e, os componentes do plano, são, a, é, a forma técnica, de olhar, para o filme, quase como uma decupagem técnica, não é, então, é interessante vocês verem, mas, eu não queria que vocês ficassem, tão atentos a isso, porque eu não queria que vocês tivessem essa análise do filme, de uma forma muito técnica, pelo menos, não no nosso minicurso, pode ser que isso seja, e deve ser, bem interessante, se vocês resolvem fazer uma tese, uma dissertação, sobre os filmes, então, é, existe uma, uma, essa ferramenta mais técnica, para vocês identificarem, mas isso aí, eu também, é, a nível de curiosidade, certo, oi, alguém está com o áudio ligado, e a gente escutando, é, bom, é, o que mais que eu falaria, quer dizer, já está, quase, já está no tempo, praticamente, né, do, sim, e um outro texto, que seria o último, não é, eu não posso atender agora, que eu estou na aula, é, o último texto, né, foi o de Clarice Pescoto, o de Pim, que eu já citei, não é, e eu vou só abrir um PowerPointzinho, que eu fiz bem rápido, do, do texto dela, é, só chamando a atenção, para, é, o que ela, não, esse é o texto, é um PowerPoint, ah, eu queria abrir um PowerPoint, peraí, o texto dela, antes da gente ter entrado, de Bill Nichols, né, o, deixa eu ver, se é esse, é, eu fiz só essas duas, é, deixa eu abrir, tela inteira, só essas duas, né, de como ela introduz, que ela diz que introduz, apresentando principais publicações internacional, eu considero esse texto, da Clarice Pescoto, muito interessante, porque é uma abordagem, de história, é um texto, como um manual, para você, dar uma checada, lá, aonde ela está citando, quem, autores, produções, né, então, eu acho extremamente interessante, como um manual, de pesquisa, esse texto, da Clarice Pescoto, né, e aí, ela vai dizer, que o olhar dela, vai focalizar, o cenário, constitutivo da antropologia audiovisual, considerando o filme etnográfico, como um instrumento de ensino, e pesquisa antropológica, né, e é interessante, instrumento de ensino, porque quando a gente se lembra, de Margaret Mead, de Bateson, inclusive Malinowski, né, você tem o registro de imagem, né, sendo utilizado, em sala de aula, muito da antropologia visual, andou nesse aspecto, de ser um recurso de ensino, dentro da sala de aula, né, pesquisa antropológica, por quê? ele passa a ser o registro audiovisual, como algo a ser pesquisado dentro da antropologia, como um campo da antropologia, não é? Como eu disse agora há pouco, um campo que a Rose Riquijo, Riquijo faz, ao analisar filme, ao escrever sobre análise de filme de ficção, não é? o filme de ficção como um campo de pesquisa dentro da antropologia, não é? e também especialidades como antropologia e cinema, não é? Essa coisa que o Paul Henley coloca do antropólogo cineasta, que ele produz também, não é? e se vocês assistiram conversas com o MacDougal, Para mim, conversas com o MacDougal é um filme etnográfico, só que é um filme etnográfico onde ele está sendo entrevistado, mas é ilustrado, à medida que ele vai falando, com os próprios filmes que ele produziu. É muito interessante. E ele ainda fala da antropologia visual, não é? Eu gosto muito, eu já utilizei até trechos da fala dele, não é? Em texto que escrevi, para ilustrar a forma como, dados que ele cita, não é? Que ele coloca. E ela diz também que é um traveling literário, em três momentos chaves da construção da antropologia visual. Aí, veja só, são três momentos chaves, a constatação das imagens fixas, quando ela vai colocar também a fotografia, nas pesquisas antropológicas, o segundo, marcado pelo uso nas pesquisas antropológicas desse instrumental, né? Colocando, enfatizando essa discussão metodológica sobre a objetividade dos dados, né? E a adequação ou inadequação, né? Eu achei muito interessante sobre isso, algo que o Paul Henley, eu acho que foi em Paul Henley que ele fala, da, do efeito da câmera em campo, né? Isso é uma coisa que eu sempre tive, sempre na minha experiência, em realizando etnografia audiovisual, fazendo pesquisa com o uso do registro audiovisual, eu sempre me preocupei em observar essa questão da câmera. E aí ele coloca o seguinte, que o efeito da câmera, né? No contexto em que ela está, o antropólogo está presente com a câmera, né? E aí ele cita o efeito que às vezes faz com que as pessoas façam coisas que não fariam normalmente se não tivesse com a presença da câmera. É como o comentário que a gente já ouviu falar, em terreiros, né? Pesquisas em terreiros que há uma incorporação maior quando a câmera está ligada, está sendo registrada. E eu achei interessante isso, né? Para colocar como algo a ser abordado em campo, porque às vezes essas manifestações, né? Elas não seriam possíveis se não tivesse a presença da câmera. Então é interessante como algo a ser estudado, né? A ser considerado. E eu achei interessante os termos que ela utiliza, filme etnográfico barra filme de pesquisa, barra filme documentário, né? E o filme de observação e cinema VRT, né? Que aí nós temos outros autores que... O cinema verdade, né? Que é colocado, que aí tem o filme O Man with a Movie Camera, né? Que eu coloquei. E o terceiro momento que ela diz que vai abordar, né? É, nos anos 70, o reconhecimento do caráter científico das informações audiovisuais, né? E essa expansão dos grandes centros, laboratórios, né? O Aval é um exemplo disso, né? O Lisa é um exemplo disso, outros. Na próxima aula eu coloco o link do Granada Center, né? Do Lisa, tem os links de laboratórios para vocês darem uma... E a criação de festivais de filmes etnográficos ou documentários, que nós realizamos aqui, né? Então vocês estão se debruçando. Eu sou uma professora, né? Que tem já uma história aqui do Laboratório de Antropologia Visual, que nós realizamos três eventos. Nós organizamos os festivais de fotografia e filme etnográfico do Museu Teo Brandão. Eu fui uma das organizadoras de todos os... Não era festival, era mostra livre de filmes e fotografias etnográficas do Leme, que era um laboratório que existiu durante um bom tempo, organizado por antropólogo da Universidade Federal de Campina Grande, o Rodrigo Grunenwald, né? Então, são ações que mobilizam, né? Chamam a atenção e reúne trabalhos de pessoas que estão trabalhando, antropólogos, com o registro visual. Bom, eu vou dar só uma paradinha aqui agora para ter um retorno visual a vocês. Vocês ficam me vendo quando eu estou falando? Porque eu não estou me vendo, né? Como é agora que eu faço, minha gente, para eu sair agora fechando tudo? Eu vou voltar para a aula? Como é que eu faço? Aonde é que estamos para eu parar com o parqueamento de tela, né? Eu boto o escape, onde é que... A senhora tem a telinha do compartilhamento, não tem? Não sei onde é que eu estou agora, Ana. Me diga que eu estou, eu embarquei, deixa eu ver... Aqui, é aqui, pronto. Isso. É. Aí eu vou fazer o que agora? A senhora vai fechar o compartilhamento, que a senhora adicionou. Aí, onde é que eu fecho? Eu abro de novo ele, é... É isso? Isso, exatamente. Agora está aparecendo a senhora. Agora está me aparecendo, né? Isso. A gente está me aparecendo, é ótimo. Bom, e aí eu queria agora... A gente já está há três horas, né? Então, já foi aquela viagem nos textos que eu estava querendo, né? Falta só o de Bill Nichols, então eu queria ter um retornozinho, porque o de Bill Nichols vai ser aquela coisa. Eu vou realmente ler, eu vou realmente me concentrar nele e não ter essa passagem rápida nos outros textos. Mas eu queria saber algum retorno de vocês. Estou vendo que tem umas 19 mensagens aqui, né? O que é que você acha? Tem alguma coisa... Eu vou dar uma olhadinha aqui nas mensagens, para a gente ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Se você quiser falar alguma coisa, complementar alguma coisa, pode aparecer, abrir o áudio e abrir o visual. O visual não, é abrir o... Estela está anotando, fazendo anotações. Quem tiver pergunta, já pode abrir o áudio e perguntar. Tem a mãozinha aqui, vocês estão vendo que tem a mãozinha aqui embaixo? Que vocês podem clicar na mãozinha para aparecer, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, já pode falar. Eu vi que tem uma pessoa aqui. Pode ligar o teu áudio e perguntar. Alô, Silvia? Não sei se você está me ouvindo. Não estou ouvindo, Alfredo, não estou lhe vendo. Deixa eu ver se eu lhe vejo. Deixa eu ligar aqui a câmera. Eu li os textos e tentando fazer um ponto de ligação entre os textos. Um tema que me interessou muito nas leituras foi a questão da representação. E o quão todos os autores e autoras abordam essa temática, cada um a partir da sua forma. No texto da Sarah Pink, entretanto, ela fala muito dessa questão da reflexividade. E puxa também para a questão da interdisciplinaridade, certo? E coloca o ponto de antropólogos usuais que defendem a antropologia, etc. Só que, entretanto, quando ela vai dialogar com pessoas de outras áreas, nomeadamente do cinema, da fotografia, etc. Eu senti meio que uma rejeição da parte dela nesse sentido. Porque uma crítica que ela levanta muito é sobre o trabalho da Rosie, eu acho, que é dos Estados Unidos. Deixa eu ver, deixa eu ver onde é que eu apontei isto. Mas, enfim, basicamente, essa autora, eu tive a ver um trabalho dela, e ela trabalha muito em cima da perspectiva da fotografia, da violência e de colonialidades. O texto dela é sobre alguma coisa sobre raça, não lembro exatamente o título. Que foi, inclusive, premiado pela Society for Cinema Studies, em 98, nos Estados Unidos. E a Sarah Pink está o tempo todo a rejeitar, a repreender, de alguma forma, o trabalho dela. Eu achei muito curioso nesse sentido. Porque eu, por exemplo, eu gostei muito do trabalho dela, porque ela levanta questões que, para mim, são muito importantes acerca de poder e autoridade. É, porque tem essa questão do social, né? A questão de aspectos políticos e sociais, do comprometimento, né? Do antropólogo, que tem uma discussão, que tem a ver até com ética isso, né? Que você lida muito, né, Alfredo? Sua preocupação é muito voltada nisso. Mas vá, complemente, diga. Não, mas basicamente era isso. Ela, de alguma forma, descaracteriza o trabalho da Rosie. Porque ela diz que ela não consegue levar em conta, ela não leva em conta o caráter histórico da pesquisa dos antropólogos visuais, pelo menos no início do... Aliás, depois da metade do século XX. E, não sei, eu achei meio complicado isso. Porque quando ela... A partir do momento que ela deslegitima, de alguma forma, esse caráter, eu acho que ela legitima várias outras violências, sabe? Se a gente pensar em termos coloniais, etc. Eu fiquei só com essa impressão. Eu não tinha ouvido esse entendimento, não. Eu achei que ela estava abordando o trabalho da Rosie como uma análise crítica, né? Sobre essa questão social e política dentro da narrativa histórica, né? Que é histórica. Mas é interessante você colocar. Eu vou prestar atenção novamente a isso. Não era isso, era mais isso. Porque depois eu fui colocar os contextos, né? Das pesquisadoras e tal. A Sarah Pink, por exemplo, ela é globalmente conhecida. Pelo seu estudo em antropologia e design, essas coisas. E a Rose, entretanto, ela é conhecida através dos estudo pós-coloniais. Eu comecei a fazer uma comparação, mas pensar essa relação da Ju, né? Porque a partir do momento que se a gente vai falar de colonialismo, a gente critica de alguma forma práticas capitalistas, né? E é um trabalho que a Sarah está diretamente relacionada. Eu fiquei pensando nessas, mais a nível, tipo, enquanto pesquisadora, sabe? Porque essa era mais... O engajamento político do pesquisador. Também. Também. E pronto. E essa dificuldade da antropologia, muitas vezes, de uma autocrítica, né? Que ela coloca muitas vezes. Mas eu acho que ainda assim... Não sei. Se a gente pensar, a nossa literatura é completamente eurocêntrica, etc. Portanto, era mais nesse sentido. É. E o que é interessante que você coloca é porque tem a ver com o produto final, com o público que vai receber, né? Teve um autor que... Foi Paul Henley. O texto de Paul Henley, eu acho. Que tem uma notinha onde mostra um autor que ele cita... É, não, não. Não é ele, não. Qual foi o texto, meu Deus? É ele, sim. É esse... Deixa eu compartilhar a tela que eu estou aqui agora. Espera aí. Para mostrar uma crítica, né? Deixa eu ver. Cadê? Espera aí. Deixa eu compartilhar a tela, tá? Vai aparecer você primeiro, porque eu estou vendo você grandão. Mas deixa eu compartilhar aqui. E traz essa discussão que eu acho que é interessante. Que é o que você está trazendo também. Está compartilhando você, né? É isso? Aí deixa eu abrir aqui a parte do texto de Paul Henley. E essa notinha 15 sobre a questão da objetificação dos sujeitos, né? Que ocorre em certas formas. Eu achei interessante isso porque eu não tinha visto essa crítica a Jean Rouch. Jean Rouch a gente vai abordar na próxima aula. Mas é um dos antropólogos muito estudados, né? Inclusive lá em Manchester, aqui no Brasil, né? Eu tenho um comentário uma vez. Eu acho que foi a Cornélia Kert que disse que os franceses espantadíssimos. Porque Jean Rouch era mais conhecido e mais estudado e conhecido no Brasil do que na França. É bem engraçado e interessante isso. Mas aí eu nunca tinha visto essa crítica ao Jean Rouch. E o filme que eu escolhi para a gente assistir, de Jean Rouch, que está para a aula dois, não era nem Noir, Noir, Eu Negro. Era o outro. É o que ele produziu com Edgar Morin. Que é aquele de crônica de verão lá, né? Mas eu não encontrei com legenda em português. Aí o Noir, Noir, eu encontrei. Por isso que eu compartilhei isso. Mas aí me deu vontade de assistir esse que é criticado aqui. Que ele diz isso. A objetificação dos sujeitos que ocorrem em certas formas convencionais. Mas deixa eu tentar ver se eu abro mais, né? Para ficar maiorzinho, né? Para vocês verem. É, tá bom? A objetificação dos sujeitos que ocorrem em certas formas convencionais de filme etnográfico tem sido descrita por Mark Pio, que a gente vai ter um texto de Pio no próximo, sobre esse filme de Jean Rouch e Edgar Morin, uma análise que ele faz, né? Como perspectiva do etnomologista. Eu achei interessante esse termo que o Mark Pio coloca, né? Como sendo algo de dentro da... Algo como centrado no próprio produtor, eu entendi. Isso é uma alusão ao famoso fora dado em Jean Rouch, pelo autor senegalês, o diretor Guzmane Sembene. Mais especificamente, você nos olha como se fôssemos insetos. Ele disse isso para Jean Rouch, né? Eu achei extremamente interessante. Contudo, é importante observar, e o povo faz essa observação, observar que é sobre os povos... Ai, meu Deus, como é que eu tiro isso daqui? Está aqui na frente. Especificamente, porque Sembene, ele se refere especificamente ao filme de Jean Rouch que é sobre os povos da Nigéria, que é Lefi de... De Lourdes, os filhos da água, de 55, no qual, segundo argumenta Sembene, os rituais africanos são apresentados, aí eu escrevi aqui na mão, sem explicação, é uma referência a Predal, um autor, né? Serve sem explicação e serve de lembrete de que isso, esse dado serve de lembrete, tanto para você explicar objetivamente ou a sobre explicação é problemática, né? Nos filmes, de todo jeito, a narrativa, a narração, a explicação, né? Então, essa questão da objetificação que está numa... De todo jeito, é algo dado, né? Mesmo dentro do cinema de observação, que o Paul Henley vai citar, sim, a dedicação na edição do filme, né? De como vai ser produzido, ainda há essa representação do que está sendo priorizado, né? Dentro do que... A gente pode... Aí, de novo, Anny, como é que eu saio daqui para tirar, para voltar para mim mesma? Como é? Voltou. Voltou? Já saiu? Voltou, sim, estava mostrando a senhora, já. Já saí, né? Isso. Pronto. Bom, então, Alfredo, eu não sei se lhe respondi, se foi... Não era nem para lhe responder, eu acho que você fez um comentário em cima do texto, né? E eu trouxe para essa questão que tem a ver com a questão ética, né? Porque qualquer forma de você lidar e representar o outro está dentro de um comprometimento ético, né? Conduta ética com os pesquisados, né? E como são representados, né? Algo que tem a ver com essa questão do contexto social, político, em que aquela imagem, aquele produto, por exemplo, o filme, é realizado, é feito, é produzido, né? Vai, queres falar mais alguma coisa? Não, acho que é mesmo por aí. Era só essa... Eu só estava chamando mais atenção a essa dificuldade da própria antropologia e de uma autocrítica, né? Porque quando eu falo isso, eu também me coloco, o meu trabalho também encaixa nisso, porque eu trabalho com pessoas, etc. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar do caráter reinventivo da própria antropologia, né? Porque ela não dá ferramentas para pensar essas questões. Eu comecei a pensar muito a partir do momento que eu comecei a trabalhar no arquivo do Royal Anthropological Institute, e lá eu tive acesso a coisas, assim, bizarras. Por exemplo, achar até, sei lá, fio de cabelo de pessoas que trouxeram de outras pessoas durante a pesquisa, entende? Portanto, eu acho que é muito importante não só colocar essa necessidade de pensar a representação, mas também elevar isso para um patamar até dos direitos humanos, até, sabe? Porque, não sei, eu acho que é urgente, assim, pensar essas questões de antropologia. Mas é só isso aí. Alguém gostaria também? Tem uma outra pessoa, professora, que também está chamando a atenção. Essa outra pessoa, pode ligar o microfone e fazer a pergunta? Aí diz o nome, né? Sandreana. Sam. Sandreana. Se você quiser, pode ligar o microfone e fazer a pergunta, tá? Antes dela ligar, eu vou só, para a gente ordenar direitinho, caso vocês não estejam vendo a imagem, é só sair e entrar novamente. É, eu acho que ouviu um engano. Você pode falar. Você está na quarentena? Bom, aqui, né, de baixo. É, eu não estou querendo fazer pergunta, não, viu? Ah, se fazer querer, então. Tá ok, então. Acho que pode continuar, professora. Bom, eu, agora, eu iria, eu estou até meia cansadinha, por isso que eu acho que era bom um diálogo um pouquinho, né? Foi bom o que Alfredo trouxe, mas eu vou entrar agora no PowerPoint que eu fiz de Nikos, né? Porque a gente vai, deixa eu ver se ele está aqui, porque a gente vai trabalhar esses conceitos dele, não é? Então, deixa eu abrir aqui e compartilhar a tela. Deixa eu ver se... É, vai ser um PowerPoint e no modelo de ficha citação, deixa eu minimizar ele aqui e vou compartilhar a tela novamente, tá certo? Quando eu compartilho a tela, vocês ficam me vendo? Não, aqui não está aparecendo, não. Certo, porque é isso mesmo. A ideia é eu não aparecer, vocês ficam só se ouvindo minha voz, certo? E agora teve uma... Foi, deu um panezinho. Deu um panezinho. O que é que eu faço, hein? Deixa eu verificar aqui. Está voltando? Não, está indo, indo, indo. É. Pronto, abriu? Abriu, agora está. Pronto, Pronto. Pronto, agora está no PowerPoint. Pronto. Então, o que é que eu espero de vocês? Que vocês peguem esse... Eu vou mandar, inclusive, eu vou disponibilizar esse material que eu trabalhei em ficha citação, certo? para vocês. E o que é que eu quero? Eu quero que vocês prestem bem atenção a esses... O que Bill Nichols nessa parte... Inclusive, eu quero pedir desculpa, porque o livro de Bill Nichols que eu compartilhei foi um que eu consegui baixar na internet, né? Já faz tempo. Eu tenho o livro, o livro físico, mas eu não localizei nas minhas coisas ainda. E aí, essa parte que eu compartilhei, esse livro que eu compartilhei, tem partes que estão ilegíveis. Então, eu quero pedir desculpa a vocês por esse transtornozinho, mas acho que dá para a gente sobreviver. Porque, como eu tinha o livro, mas eu não encontrei, eu ia compartilhar a parte que ele não está sendo visível, mas aí eu não encontrei. Bom, mas vamos lá, né? Então, o que é que eu quero agora a gente se concentrar, né? Nessa parte, que é da página 135 a 177, do livro Introdução ao Documentário, onde ele vai chamar a atenção que existem... Existem alguns tipos que ele vai chamar de documentário, de classificar, não é? Seis tipos em modos que, como ele diz, vamos no modo onde ele vai até associar ao tempo em que esses documentários vão surgindo. Como eu já chamei a atenção, o Bill Nichols vai falar em documentário, sim, ele já esteve ao Brasil, já esteve na Bahia, né? Fernanda, inclusive, esteve numa mesa com ele lá em Salvador. Ele chegou aí para Salvador, né? Então, é uma pessoa que conhece o Brasil. É um acadêmico muito, não é para menos que o livro dele foi traduzido para português, né? Então, e eu passei um link de uma... Praticamente, eu chamei videoaula com ele, ele explicando também, né? Então, vocês têm ele explicando esses tipos de filmes documentários. Então, como eu já coloquei, o filme documentário para ele está relacionado a quê? Está relacionado ao registro do mundo histórico, né? E aí, ele vai falar que essa apresentação desses modos que ele está organizando, classificando, né? Ele corresponde também a uma cronologia do surgimento deles, né? Então, é bem interessante que ele está, de alguma forma, ao mostrar, ao classificar, ele também está colocando uma ordem cronológica no aparecimento desses tipos de documentário, como uma história do documentário, né? Que ele está colocando, né? Sim, e outra coisa que eu acho que é interessante, ele diz, um filme, ele pode conter diferentes modos, mas ele vai se caracterizar, não é? Por um modo dominante, não é? E é isso que eu quero que vocês prestem atenção no filme que vocês vão escolher para analisarem, não é? Que eu até coloquei no comentário, no e-mail que eu andei para vocês, que eu quero que não sejam os filmes que eu escolhi para a gente assistir, certo? Vocês podem escolher outros. Inclusive, os blogs que eu coloquei disponibilizados para vocês, tem vários filmes etnográficos, né? Links de filmes etnográficos que vocês podem escolher, mas não esses que a gente está falando durante essas aulas, tá? Que está colocado. Então, o que é que eu quero? Que vocês, ao olharem, né? Para assistirem e começarem a retirar, a desmontar, a retirar trechos, partes do filme que você está assistindo para analisar. E associando a que modo ele é de Bill Nichols, né? Depois disso, a gente vai para os filmes que a gente escolheu, e eu vou fazer comentários sobre eles, né? Particularmente os meus, né? Principalmente. Então, eu... O modo dominante, o que mais o realizador coloca, é que vai caracterizar qual é o tipo de filme, qual é o modo, né? O tipo que ele vai estar falando. Primeiro, ele inicia com o modo poético, não é? E aí ele diz que esse modo poético, ele vai sacrificar as convenções da montagem em continuidade. A ideia de localização muito específica no tempo e no espaço derivada dela. Então, ele vai sacrificar isso. Tempo, espaço, continuidade, essa lógica não está presente no modo poético, né? Para explorar o quê? Associações e padrões que envolvem ritmos temporais e justaposições espaciais. Então, os atores sociais raramente assumem a forma vigorosa dos personagens, com complexidade psicológica e uma visão definida no mundo. As pessoas funcionam mais característicamente em igualdade de condições com outros objetos, como a matéria-prima e os cineastas selecionam e organizam as associações e padrões escolhidos por ele, né? E aí ele diz o modo poético, particularmente, é particularmente hábil em possibilitar formas alternativas de conhecimento para transferir informações diretamente, dar prosseguimento a um argumento ou ponto de vista específico, ou apresentar proposições sobre problemas que necessitam solução. Esse modo enfatiza mais o estado de ânimo, o tom e o afeto do que as demonstrações de conhecimento ou ações persuasivas. O elemento retórico continua pouco desenvolvido. Então, o modo poético é aquele filme onde você... Eu fico achando, assim, é muito um filme que lhe puxa pela emoção, mas sem estar dentro de um encadeamento lógico, né? Quer dizer, encadeamento lógico existe, mas sem estar numa... Por exemplo, sem ser o observativo, né? Que você tem uma continuidade de uma tomada longa e você tenta entender, aprender o que está acontecendo, né? Então, é diferente esse aspecto. Então, esse é o modo poético. Ainda fala, né? Na página... Esse númerozinho é a página, né? Na página 140, o modo poético começou alinhado com o modernismo como uma forma de representar a realidade em uma série de fragmentos, impressões subjetivas, atos incoerentes e associações vagas. Essas características foram muitas vezes atribuídas às transformações da realização, em geral, com os efeitos da primeira... Aí ele traz para essa parte histórica, né? E sobre o acontecimento modernista, que já não parecia fazer sentido em termos realistas e narrativos tradicionais. E aí, bom, aí seguindo mais um pouquinho, embora alguns filmes explorem concepções mais clássicas do poético, como fonte de ordem, integridade e unidade, essa ênfase na fragmentação e na ambiguidade continua sendo um traço importante em muitos documentários poéticos. Então, é a característica que o Guilherme Nichols, né? Coloca, chamando a atenção. O modo expositivo seria o segundo, né? Lembre-se, são seis. O expositivo. Esse modo agrupa fragmentos do mundo histórico numa estrutura mais retórica ou argumentativa do que estética ou poética. O modo expositivo dirige-se ao espectador diretamente com legendas ou vozes que propõem uma perspectiva, expõem um argumento ou recontam a história. Os filmes desse modo adotam o comentário da voz de Deus, né? Que é a voz de Deus, é aquela voz que explica o que você está vendo, o que está sendo mostrado, né? O orador é ouvido, mas jamais visto. Por isso que é chamada a voz de Deus. Depois eu faço um parênteses sobre esse comentário, né? Com o comentário, né? Então, como vemos na série Por que lutamos em Victory at Sea? The City. Aí ele cita os exemplos Dead Birds, que é um filme bem citado na antropologia, né? Ou utilizam o comentário com voz da autoridade. O orador é ouvido e também visto, né? Ele pode aparecer. Eu me lembro a isso muito. Esses documentários que são produzidos hoje televisivos, né? Para a televisão, né? Que o cara está lá mostrando o animal e não sei o quê, ou determinado povo, ou determinada situação, né? Quase como uma reportagem, né? Me lembra muito isso. E aí cita outros, né? Mas vamos mais adiante. A tradição da voz de Deus fomentou a cultura do comentário com voz masculina profissionalmente treinada, cheia e suave, em tom e timbre, que mostrou-se a marca de autenticidade do modo expositivo, embora alguns dos filmes mais impressionantes tenham escolhido vozes menos educadas. Bom, antes de continuar, eu vou dar esse parêntesezinho sobre a voz de Deus, né? Eu estava num encontro com o Mark Pio na mesa, né? E ele fazendo uma exposição. Foi um encontro, eu se não me engano, foi aonde? Foi eu numa réa, numa... Não, eu não me lembro direito, não, mas na Rã, eu acho que foi Rã. E aí ele na mesa, ele dizendo o seguinte, que ficava impressionado como os brasileiros gostavam de produzir filmes etnográficos escrevendo, né? Então, todo filme etnográfico da gente tem um roteiro que você lê. Eu até tenho um filme que fiz assim, o do Cambô, né? Uma explicação. E aí eu comentando com um colega, e ele dizendo é, aí é a... não é a voz de Deus, é a escrita de Deus. E aí a gente... E eu achei interessante o Mark Pio comentar, dizendo assim, como os brasileiros gostam de filmar a palavra, não é? E os franceses nem se preocupam muito com isso, e muitos outros realizadores, né? Eu achei muito interessante esse comentário, e aí eu fiz uma alusão, a gente, nessa conversa, sobre não a voz de Deus, mas a escrita de Deus, né? A palavra de Deus. Bom, os documentários... Continuando, né? Os documentários expositivos dependem muito de uma lógica informativa transmitida verbalmente. Numa inversão de ênfase tradicional do cinema, as imagens desempenham um papel secundário. Então, o mais importante é o que está querendo ser dito, né? É transmitido. Elas ilustram, esclarecem, evocam ou contrapõem o que é dito. O comentário é geralmente apresentado como distinto das imagens do mundo histórico, e o acompanham. Que o acompanham, desculpe. Ele serve para organizar nossa atenção e enfatiza alguns dos muitos significados e interpretações de um fotograma. Portanto, presume-se que o comentário seja de ordem superior e das imagens que o acompanham. Então, o comentário, essa voz de Deus, é algo imperativo, algo importante, mesmo e muitas vezes se contrapondo para mostrar algo, afirmar algo, transmitir algo verbalmente. É o modus positivo. O modus positivo enfatiza a impressão de objetividade e argumento bem embasado. Então, o modus positivo trabalha com uma realidade que é mostrada objetivamente, né? O comentário de voiceover, que é essa voz, né? Parece literalmente acima da disputa. Ele tem a capacidade de julgar ações no mundo histórico sem se envolver nelas. Então, apresentando de forma objetiva, né? O tom oficial do narrador profissional, como o estilo peritório dos âncoras e reportes de noticiários, exatamente aquilo que eu estava falando, empenha-se na construção de uma sensação de credibilidade, usando características como distância, neutralidade, indiferença e onisciência. Essas qualidades podem ser adaptadas a um ponto de vista irônico, como se o que encontramos no comentário, aí ele entra, né? Exemplificando filmes, né? E subvertidas no Terra Sem Pão e bababá, né? Então, é um filme que é fácil até a gente identificar o expositivo, né? O modo observativo, né? Nas páginas de 146 e 147, o Nichols fala que todas as formas de controle de um cineasta poético ou expositivo poderia exercer na encenação, arranjo ou na composição de uma cena, foram sacrificadas, né? Todas as formas de controle que um cineasta poético e expositivo poderia exercer na encenação, no arranjo ou na composição de uma cena, foram sacrificadas a observação espontânea da experiência vivida. Então, o observativo, ele é a experiência vivida de forma espontânea. Então, o Anuque serve como esse exemplo, não é? Porque a gente sabe que o Flaherty, ele não estava fazendo, controlando os inuítes. Ele estava interessado em fazer aqueles registros do cotidiano, né? Então, o respeito a esse espírito de observação, tanto na montagem pós-produção, como durante a filmagem, resultou em filmes sem comentário de voice-over, sem música ou efeitos sonoros complementares, sem legendas, sem reconstituições históricas, sem situações repetidas para a câmera e até sem entrevistas. Eu achei interessante ele colocar e até sem entrevistas, né? Porque a entrevista é uma coisa bem básica do filme produzido por antropólogos, da pesquisa feita pelos antropólogos, né? Então, o que vemos e o que está lá, ou assim nos parece, aí ele cita esses filmes sobre um grupo de habitantes de Montreal que se diverte em vários jogos de inverno, etc., em partos de Crônica de um Verão. Esse Crônica de um Verão é o que eu queria escolher de Jean Rouch, né? Que traz um perfil da vida de vários indivíduos em Paris na década de 60. Foi esse que eu disse que queria ter escolhido para vocês, mas não encontrei. E ele cita como sendo um filme observativo. E é um filme que é interessante, esse de Jean Rouch e Edgar Morin, que é um filme, eles se reunindo para decidir como vão fazer o filme, e a pessoa na rua com o microfone fazendo perguntas às pessoas, né? Então, é interessante a forma como eles realizaram. Bom, então, ainda sobre o filme observativo, as imagens resultantes lembram muitas vezes a obra de neorrealistas italianos. Olhamos para dentro da vida, no momento em que ela é vivida. Os atores sociais interagem uns com os outros, ignorando os cineastas. Frequentemente, os personagens são surpreendidos em ocupações urgentes ou numa crise pessoal, que exigem sua atenção, afastando-a da presença dos cineastas. Como na ficção, as cenas costumam revelar traços de caráter e individualidade. Fazemos referências e tiramos conclusões baseadas no comportamento que observamos ou a respeito do qual ouvimos. O isolamento do cineasta na posição de observador pede que o espectador assume o papel mais ativo na determinação da importância do que se diz e faz. Isso eu acho fantástico nessa coisa do cinema de observação, e lembrando que é o que Paul Henley está falando muito no texto dele, e que é o tipo de filme produzido por antropólogos, pelo menos o que é ensinado no Granada Center for Vision Anthropology, nesse centro lá da Universidade de Manchester. É essa ideia de que você, que o Paul Henley coloca no texto, o objetivo mais é mostrar do que contar. E aí o expositivo é o modo que conta. E não só conta, eu diria dita, porque essa voz de Deus, a forma como é colocado, é direcionando o espectador para ver exatamente o que está sendo, o que o realizador quer que seja visto. Então, o observativo tem essa característica, que o público é que vai fazer interpretações, as associações, a partir do material que é exibido. E esse material exibido tem a ver com as pessoas vivenciando experiências dentro de um tempo e espaço real. Então, as tomadas são longas, não é? Existe essa abordagem, né? As pessoas estão vivenciando algo que está sendo registrado e que a câmera praticamente é ignorada. Então, essa coisa da presença da câmera, ela quase como se tivesse... Ela está naturalizada no cotidiano. Tanto que as pessoas não dão mais nem importância, porque faz parte, não é? Eu senti isso um pouco em pesquisas que eu realizei com os Cariri Chocó. Eu chegava... Eu já era aquela pessoa que era vista com a câmera que filmava e que eles não estavam mais nem aí, porque eu chegava, botava assim e começava a filmar. Mas é um material que, como eu estava pesquisando questões sensíveis, eticamente eu me comprometi com a Universidade de Manitoba, eu assinei um termo, que eu iria destruir as filmagens depois da pesquisa, para não incorrer a ninguém algum dia ter acesso a dados sensíveis que eu estava pesquisando, como era a questão reprodutiva, experiências das mulheres. Então, tem essa questão ética. É interessante. Bom, ainda sob o modo observativo, na página 148, Nichols vai dizer que o modo observativo propõe uma série de considerações éticas que inclui o ato de observar os outros se ocupando de seus afazeres. Isso que eu estava começando a tocar agora, a questão ética. E esse ato voyerístico em si mesmo, ou voyer de si mesmo? É esse ato, isso daí tem um acento, é esse ato voyerístico em si mesmo, ou voyer de si mesmo? Ele coloca o espectador numa posição necessariamente menos confortável do que o filme de ficção, porque se trata de algo que o espectador sabe que é algo que aconteceu. Na ficção, as cenas são arquitetadas para que vejamos e que ouçamos tudo, ao passo que as cenas do documentário representam a experiência de pessoas reais que, por acaso, testemunhamos. Então, essa posição de ficar olhando pelo buraco da fechadura pode parecer desconfortável se o prazer de olhar tiver prioridade sobre a oportunidade de reconhecer aquele que é visto e de interagir com ele. Então, é essa questão. Esse desconforto pode ser ainda maior quando a pessoa não é... Desculpa, porque está com os errinhos, porque na hora de copiar não veio com os acentos. A pessoa não é uma atriz que concordou por vontade própria em ser observada desempenhando um papel numa ficção. Então, tem essa questão de como esse registro pode ser invasivo. aquilo que o Alfredo estava chamando a atenção e tem a ver com, inclusive, essa questão colonial e tudo mais. Por exemplo, essa minha experiência entre os Cariri e Chocó, que é esse grupo indígena aqui em Alagoas. Qual era esse poder que eu cheguei e que as pessoas não se incomodavam de estar sendo filmadas, mesmo as mulheres, por exemplo, falando questões extremamente íntimas de sua vida pessoal, de sua experiência com questões reprodutivas. Então, é algo que a câmera está naturalizada, mas esses indivíduos eles não estão atentos, digamos, aos usos. Então, a conduta ética é altamente importante. E aí, o produto final, inclusive, a pessoa pode até concordar, mas o produto final pode ser algo extremamente incômodo para quem foi filmado. Então, eu acho que isso acontece muito no texto, as pessoas se incomodarem com o que foi escrito sobre elas quando os pesquisados têm acesso, imaginem e imagens. E aí, na página 148 e 149, as pessoas comportam-se de maneira que se matize nossa percepção a respeito delas, para melhor ou para pior, a fim de satisfazer um cineasta que não diz o que quer. Aliás, isso é uma pergunta. Não diz o que quer. O cineasta, aí ele diz, procura outras pessoas... Outra pergunta. O cineasta procura outras pessoas para representar por que elas possuem qualidades que podem fascinar os espectadores pelas razões erradas? Essa pergunta geralmente vem à tona no filme etnográfico, que observa, em outras culturas, comportamentos que podem ser a contextualização adequada, parecer exóticos ou bizarros, como se fossem parte de um cinema de atrações e não científico. O cineasta procura o consentimento informado dos participantes e possibilita que esse consentimento informado seja entendido e concebido? Até que ponto pode um cineasta explicar as possíveis consequências de permitir que o comportamento seja observado por outros e representado para outros? Então, essas são questões que norteiam, questões éticas importantes, essa observação, essa prática de observação etnográfica com registro visual dentro dos contextos em que os antropólogos estão pesquisando. Eu tenho inúmeros exemplos de questões de levar baile em algum momento, de ser extremamente constrangedor, de eu estar sendo invasiva, mas em algum momento, isso na pesquisa sobre o uso ritual de ayahuasca. E eu me vi em muitos momentos refletindo, aprendendo, mas todo produto final que eu faço, ele passa pelo crivo daqueles que eu filmei. Então, essa minha conduta ética é extremamente importante para garantir isso que está sendo questionado aqui no Bill Nichols, porque as pessoas podem autorizar, mas o produto final pode conter algo que não seja de forma alguma autorizado ser utilizado. Então, para garantir isso, mesmo eu, em muitos momentos em campo, querendo fazer o registro de tudo, como eu contei já no início da aula, o produto final é fundamental ser visto por aqueles que estão aparecendo, que estão sendo também sendo representados para poder eu conseguir com que seja publicado. Então, tem isso. Outra coisa que ele fala é que os filmes observativos mostram uma forma especial ao dar uma ideia da duração real dos acontecimentos. Então, eles rompem com o ritmo dramático dos filmes de ficção convencionais e com a montagem, às vezes apressada, das imagens que sustentam os documentários expositivos e poéticos. E aí ele cita alguns exemplos, e é interessante isso, porque é um filme que o observativo, que as pessoas, muitas vezes, não têm paciência de ficar assistindo, porque o grande público está acostumado com os filmes de ficção que são, se não me engano, eu acho que sete segundos cada cena. É rápido demais, é muito patatatatatá. Enquanto que o observativo, nesse rompimento com a linearidade, com essa montagem rápida, então, há tomadas longas que rompem com essa ideia de acontecimentos, como eles duram. Então, ele diz também que, de maneira análoga, quando David McDougall, em Wedding Camels, filma as longas discussões entre seu principal personagem, Lorange, e um de seus pares sob o preço da noiva, filha de Lorange, ele volta a nossa atenção do acordo final ou da nova questão narrativa suscitada por causa dele para o sentido e a textura da própria discussão. A linguagem corporal e o contato visual, a entonação e o tom das vozes, as pausas e os vazios, eles dão ao encontro a sensação de realidade concreta vivida. Então, é algo extremamente interessante, o bater com algo vivenciado, vivido, que nós, o espectador público, testemunha, tem acesso. Outra coisa sobre a presença da câmera, na cena, atesta a sua presença no mundo histórico. Isso confirma a sensação de comprometimento ou engajamento com o imediato, íntimo, pessoal, no momento em que ele ocorreu. Essa presença também confirma a sensação de fidelidade ao que acontece e que pode nos ser transmitida pelos acontecimentos, como se eles simplesmente tivessem acontecido, quando, na verdade, foram construídos para ter exatamente aquela aparência. Então, não existe mais aquela ideia de construir o cenário de alguns filmes que o antropólogo estava lá em campo. O MacDougall cita isso e diz assim, ah, não, não, volta, façam tudo de novo. O antropólogo sugerindo repetir uma determinada cena para poder ser registrada da forma como o antropólogo cineasta achasse. Então, se acaba com isso. Aí ele diz, um exemplo despretensioso é a entrevista mascarada. Nesse caso, o cineasta trabalha de maneira mais participativa com os seus temas no intuito de estabelecer o tema geral de uma cena e, em seguida, filmam-os de modo observativo. Eu achei engraçado isso, porque me lembrou também essa coisa da entrevista que você não quer sua voz e a pessoa está respondendo algo que foi perguntado. Aí ele diz que David Matigal fez isso com bastante eficiência em muitos filmes. Um exemplo é a cena que ele cita em que o filme, em que sem prestar atenção ao câmera, mas de acordo com as linhas gerais determinadas antes de a filmagem começar, dois membros de uma tribo keniana discutem as medidas de controle de natalidades adotadas pelo governo. Uma outra coisa que o Nichols fala é subjacente a estar presente a um acontecimento, mas filmando como se estivesse ausente, como se o cineasta fosse simplesmente uma mosquinha pousada na parede. convida ao debate sobre quanto do que vemos seria igual se a câmera não estivesse lá ou quanto seria diferente se a presença do cineasta fosse mais facilmente reconhecida. O fato de que esse debate seja insolúvel por sua própria natureza continua a alimentar um certo mistério ou inquietação sobre o cinema observativo. então é interessante porque o que é trazido aqui pelo Nichols é exatamente a presença da câmera, não é? O registro feito dentro do contexto naturalizado das pessoas vivenciando algo numa pesquisa de campo. Eu achei interessante aquele texto de Hanley, ele vai chamar a atenção, né? Porque é uma prática da pesquisa etnográfica, né? O cinema esse observativo, e ele vai chamar a atenção da questão textual, não é? E o que ele aconselha para os alunos dele, né? Porque há, primeiro dizer que se é uma cena que queria pesquisar, queria registrar e não registrou, não tem mais como você tê-la novamente, né? Passou, se convencer disso. e, segundo, escolher realmente o momento durante a pesquisa que você vai se dedicar a filmar, não é? E relaxar em outros momentos e se dedicar às anotações, à pesquisa que está sendo realizada, não é? Então, é interessante essa decisão. O modo participativo, não é? Então, já passamos por três, só faltam três, o modo participativo. As ciências sociais há muito, cultivam o estudo de grupos sociais. A antropologia, por exemplo, continua profundamente determinada pelo trabalho de campo, em que o antropólogo vive no meio de um povo por um longo período e, em seguida, escreve sobre o que aprendeu. Então, essa pesquisa exige alguma forma de observação participativa. O pesquisador vai ao campo, participa da vida de outras pessoas, habituas-se, corporal ou visceralmente. A forma de viver em um determinado contexto, então, reflete sobre essa experiência, usando os métodos e instrumentos da antropologia ou da sociologia. Estar presente exige participação. Estar presente permite observação. E isso quer dizer que o pesquisador de campo não se permite virar um nativo em circunstâncias normais. Ele mantém um distanciamento que o diferencia daqueles a respeito de quem escreve. Na verdade, a antropologia dependeu desse complexo ato de engajamento e separação entre duas culturas para se definir. Então, é aquele, ele está descrevendo, que o modo participativo vai estar relacionado a esse engajamento do pesquisador na pesquisa de campo vivenciando algo e, ao mesmo tempo, observando, participando e observando dentro do contexto cultural em que ele vai pesquisar. Os documentaristas também vão a campo, aí ele vai fazer essa observação. Também eles vivem entre os outros e falam de sua experiência ou representam o que experimentaram. No entanto, a prática da observação participativa não se tornou um paradigma. Os métodos e as práticas da pesquisa em ciência social permaneceram subordinadas à predominante prática retórica de comover e persuadir o público. O objeto, o documentário observativo reduz a importância da persuasão para nos dar a sensação de como é estar em uma determinada situação, mas sem a noção do que é para o cineasta estar lá também. Então, o documentário participativo dá-nos uma ideia do que é para o cineasta estar em uma determinada situação e como é aquela situação consequentemente se altera. Os tipos e graus de alteração ajudam a definir variações dentro do modo participativo do documentário. E aí, o que eu acho interessante, porque esse modo está muito ligado ao trabalho antropológico, sociológico, a pesquisa de campo, mas a gente viu o tipo observativo, mas o tipo participativo, ele tem esse engajamento que eu acho que entra nesse próximo parágrafo que é uma característica. Quando assistimos a documentários participativos, esperamos testemunhar o mundo histórico da maneira pela qual ele é representado por alguém e nele se engaja ativamente e não por alguém que observa discretamente. Então, no participativo, o antropólogo vai estar dentro da cena, entende? Há uma diferença e há uma objetividade maior, eu entendo, né? Veja só, ele diz assim, discretamente seria o observativo, reconfigura poeticamente ou monta argumentativamente esse mundo. Então, o participativo é um filme, é uma produção onde há uma edição em que o realizador, no caso, o antropólogo, ele vai estar querendo mostrar algo diferente do observativo que o público é que vai interpretar o que está sendo mostrado dentro de uma realidade vivida. entendem? É assim que eu acho que é interessante. O cineasta despe o manto do comentário de Vozhova, afasta-se da meditação poética, desce ao lugar onde pousou a mosquinha da parede e torna-se o ator social, quase como qualquer outro. Então, ele aparece, quase como qualquer outro, porque o cineasta guarda para si a câmera e com ela um certo nível de poder e controle potenciais sobre os acontecimentos. Esse poder e controle potenciais sobre os acontecimentos, a gente ainda tem o que comentar, porque tem a ver com essa questão do que pode, do que não pode, a conduta ética, toda essa questão, mas sentem como é diferente o modo participativo. os cineastas que buscam representar seu próprio encontro direto com o mundo que os cercas e os cineastas que buscam representar questões sociais abrangentes e perspectivas históricas com entrevistas e imagens de arquivo constituem dois componentes importantes do modo participativo. Então, como espectadores, temos a sensação de que testemunhamos uma forma de diálogo entre cineasta e participante que enfatiza o engajamento localizado. Então, a interação negociada e o encontro carregado de emoção, desculpa, e o encontro carregado de emoção, essas características fazem do modo participativo do cinema documentário ter um apelo muito amplo, já que percorre uma grande variedade de assuntos, dos mais pessoais aos mais históricos. Na verdade, com frequência, esse modo demonstra como os dois se entrelaçam para produzir representações do mundo histórico provenientes de perspectivas específicas, tanto contingentes quanto comprometidas. Então, essa amplitude do cinema participativo, do filme, é em abarcando diferentes visões, diferentes cenários, não é? É interessante. E uma coisa que eu acho, voltando, é que o registro, a entrevista, ela termina sendo uma forma de dialogar que aparece no filme. Bom, e agora o reflexivo, não é? Não, o performático. ai meu Deus, eu estou passando adiante. Eita, acabei. Não, não é. Deixa eu voltar. Só falta agora o reflexivo e o performático, né? São dois últimos. Eu não sei se vocês estão cansadinhos, se a gente continua ou dá um intervalozinho para voltar. O que é que vocês acham? Anny? Gente, o que acha? A gente dá um... Eu acho que pode continuar. Posso continuar? Tranquilo, né? Eu estou procurando ler, tem uns erros. Pode, pode sim. Pronto, então vamos lá. Aí depois, eu acho que a gente poderia dar um intervalozinho de uns 10 minutos, 15, não é? Eu posso deixar um tempo passando enquanto a gente dá um intervalozinho, não é? É, pode ser. Pode ser, não é? Pronto, então vamos lá, né? Sobre o modo reflexivo, certo? O modo reflexivo, ele vai dizer o seguinte, se no modo participativo o mundo histórico prover o ponto de encontro para os processos de negociação entre o cineasta e participante do filme, e participante do filme, né? O que ele está interagindo, no modo reflexivo, são os processos de negociação entre o cineasta e o espectador que se tornam o foco de atenção. Em vez de seguir cineasta, de seu relacionamento com outros autores sociais, nós agora acompanhamos o relacionamento do cineasta conosco, falando não só do mundo histórico, do mundo história, como também dos problemas e questões da representação. Então, o modo reflexivo por esse, desculpa, o errinho ali, que eu deveria ter corrigido, o modo reflexivo por esse comentário aí do Bill Nichols, você já percebe que é um modo que está problematizando a própria construção da representação dentro do documentário. Então, a reflexividade está dentro da própria, problematizando até questões de representação dentro do próprio filme. Tem um filme que eu ia colocar como um exemplo desse e posso até já passar a dica para vocês mas ele não está disponível integralmente, só um trailer, é Acontecências. É um filme lindíssimo onde a realizadora, ela aparece no filme num momento, mas ela está o tempo todo falando a dificuldade dela e como, o que é que ela procurava em campo e mostrando as imagens desse povo que ela está filmando. É bem interessante. Bom, em reagrupamento, a declaração reagrupamento, a declaração de Trina Minha de que falar próxima da África em vez de falar sobre África simboliza a mudança de reflexão que a reflexão produz. consideramos como representamos o mundo histórico e também o que está sendo representado em lugar de ver o mundo por intermédio dos documentários, os documentários reflexivos pedem-nos para ver o documentário pelo que ele é, um construto ou representação. Então, é muito interessante essa abordagem reflexiva que, nesse filme Acontecências, eu identifico essa reflexão da antropóloga ao estar realizando a pesquisa de campo, o tipo de material que ela registrou e o que ela observa, o que ela tem em campo e o que ela vai estar representando, problematizando isso dentro da construção do filme. Assim como o modo observativo do documentário depende da ausência aparente ou não, ou da não intervenção do cineasta nos acontecimentos filmados, o documentário em geral depende do descaso do espectador por sua situação real diante da tela do cinema, interpretando o filme em favor de um acesso imaginário aos acontecimentos mostrados na tela, como se apenas esses acontecimentos exigissem interpretação e não o filme. Então, o lema segundo qual o documentário só é bom quando seu conteúdo é convincente é o modo que o reflexivo do documentário questiona. Então, problematiza essa questão do que quer ser representado, do que está sendo representado. Então, é bem interessante isso. Uma das questões trazidas para o primeiro plano nos documentários reflexivos é aquela com que começamos, ele diz, nesse livro. O que fazer com as pessoas? E aí ele cita alguns filmes que estão aí e ele diz reagrupamento, rompe com as convenções realistas da etnografia para questionar o poder do olhar fixo da câmera de representar ou descrever enganosamente os outros. E aí é essa coisa, né? De você problematizar. Esses filmes tentam aumentar a nossa consciência dos problemas da representação do outro, assim como tentam nos convencer da autenticidade ou da veracidade da própria representação. os documentários reflexivos também tratam do realismo. Esse é um estilo que parece propiciar um acesso descomplicado ao mundo. Toma forma de realismo físico, psicológico e emocional por meio de técnicas de montagem de evidência ou em continuidade, desenvolvimento de personagem e estrutura narrativa. Os documentários reflexivos desafiam essas técnicas e convenções. Aí ele cita esse filme, por exemplo, Sobrenome, Vietnome e Artismo Sam, por exemplo, desculpa, baseia-se em entrevistas com mulheres do Vietnã que descrevem as condições opressivas que enfrentam desde o fim da guerra, mas no meio do filme descobrimos como se várias sugestões estilísticas já não tivessem dado todo o serviço, porque as entrevistas foram encenadas em vários sentidos. Então, é uma forma de desconstruir o que está sendo mostrado de forma objetiva e consciente, esse realismo, que ele fala aqui no início. O modo reflexivo é o modo de representação mais consciente de si mesmo e aquele que mais se questiona. O acesso realista ao mundo, a capacidade de proporcionar indícios convincentes, a possibilidade de prova incontestável, o vínculo indexador e solene entre imagem indexadora e o que ela representa, todas essas ideias passam a ser suspeitas. O fato de que essas ideias podem forçar uma crença fetichista inspira o documentário reflexivo a examinar a natureza de tal crença em vez de atestar a validade daquilo em que se crê. Na melhor das hipóteses, o documentário reflexivo estimula no espectador uma forma mais elevada de consciência a respeito de sua relação com o documentário e aquilo que ele representa. Aí ele vai citar Vertov, faz isso com o homem da câmera para demonstrar como construímos nosso conhecimento do mundo. É bem interessante, né? Brunwell faz isso em Terra Sem Pão para satirizar as suposições que acompanham esse conhecimento. Green faz isso com reagrupamento para questionar as suposições subjacentes a um determinado corpo de conhecimentos ou modo de investigação, a etnografia. E aí tem mais. Alcançar uma forma mais elevada de consciência envolve uma mudança nos graus de percepção. Então, o documentário reflexivo tenta reajustar as suposições e expectativas de seu público e não acrescentar conhecimento novo às categorias existentes. Por essa razão, os documentários podem ser reflexivos tanto da perspectiva formal quanto política. De uma perspectiva formal, a reflexão desvia nossa atenção para as nossas suposições e expectativas sob a forma do documentário em si. De uma perspectiva política, a reflexão aponta para nossas suposições e expectativas. Aí, ela entra em Bertolt Brecht e aí outras formas de mostrar essas estratégias de mexer, transformar a consciência dos espectadores pelo que está sendo. Eu vou pular esse parágrafo, está certo? Eu estou achando que é meio cansativo eu estar lendo, mas não adianta dizer isso agora que já fiz até agora, então eu vou continuar. E é o último, que é o performático. Então, como o modo performático, como o modo poético, desculpa, como o modo poético, o modo performático suscita questões sobre o que é o conhecimento, o que se pode considerar como entendimento ou compreensão. Além de informações objetivas, o que entra na nossa compreensão do mundo? Estaria o conhecimento mais bem escrito como algo abstrato e imaterial baseado em generalizações e no que é típico na tradição da filosofia ocidental? Ou estaria ele mais bem descrito como algo concreto e material, baseado nas especificidades da experiência pessoal, na tradição da poesia, da literatura e da retórica? O documentário performático endossa essa última posição. Ele tenta mostrar como o conhecimento material propicia o acesso a uma compreensão dos processos mais gerais em funcionamento da sociedade. E aí, é interessante porque a gente liga logo a questão da performance. não é? Então, é uma evocação de significados que está presente nesse tipo de documentário. O significado é claramente um fenômeno subjetivo, carregado de afetos. Então, um carro, um revólver, um hospital ou uma pessoa terão significados diferentes para pessoas diferentes. Então, experiência e memória, envolvimento emocional, questões de valor e crença, compromisso e princípio, tudo isso faz parte da nossa compreensão de aspectos do mundo que mais são explorados pelo documentário. A estrutura institucional e práticas sociais específicas. Então, tem filme que eu coloquei para fazer, mostrar que é performático, não é? e aí focalizando alguém especificamente a parte que evoca, não é? Digamos, uma pessoa, uma figura, uma personalidade que está presente no filme, não é? O documentário performático sublinha a complexidade de nosso conhecimento do mundo ao enfatizar suas dimensões subjetivas e afetivas, não é? E aí é esse convite a você ter esse acesso, não é? Um tom autobiográfico compõe esses filmes que têm semelhança com a forma de diário de modo participativo, do modo participativo, não é? Os filmes performáticos dão ainda mais ênfase, isso do realizador que está presente, não é? Os filmes performáticos dão ainda mais ênfase às características subjetivas da experiência e da memória e se afastam do relato objetivo. Os acontecimentos reais são amplificados pelos imaginários, a combinação livre do real e do imaginário é uma característica comum do documentário performático. Então, os documentários, eles vão se distinguir, distinguem-se a nós de maneira emocional e significativa em vez de apontar para nós o mundo objetivo que temos em comum. São filmes que envolvem menos com ordens ou imperativos retóricos do que com sensação relacionada a uma nítida sensibilidade. Então, ele tem a ver o performático com o poético. Às vezes, eu tenho dificuldade de distinguir entre o poético e o performático. Isso é uma coisa que a gente vai discutir. Desculpa, os cachorros estão vendo alguma coisa na rua que estão batendo. Então, envolve-nos numa representação do mundo histórico, mas fazemos isso de maneira indireta, por intermédio de uma carga afetiva aplicada ao fome e que o cineasta procura tornar nossa. É interessante, não é? A dimensão expressiva pode ser ancorada em indivíduos específicos, mas entende-se, mas estende-se para abarcar uma forma de reação subjetiva ou compartilhada. Eu fico na dúvida e aí eu quero passar para vocês para a próxima aula, se vocês acham que é bem curtinho, Hans Saudando Algum, que é um filme que eu assisti de três minutos e pouco. Hans Saudando Algum, se ele é performático ou poético. Eu vou fazer essa pergunta para vocês como um dever de casa para a próxima aula. Está certo? Ou se vocês acham que nenhum nem outro é outro. Então, tudo isso é questão que a gente... são tipos que a gente discute. como os primeiros documentários, antes do modo observativo priorizar-se a filmagem direta do encontro social, o documentário performático mistura livremente as técnicas expressivas que dão textura à densidade, textura e densidade à ficção, planos de ponto de vista, números musicais, representação de estados subjetivos da mente, retrocessos, fotogramas congelados, etc., com técnicas oratórias para tratar as questões sociais que nem a ciência nem a razão conseguem resolver. Então, é um documentário performático que se aproxima do domínio do cinema experimental. Eu gostei desse comentário do Pio Nícolos, que a gente não tocou nesse termo cinema experimental ou de vanguarda, mas, finalmente, enfatiza menos característica independente do filme ou vídeo do que sua dimensão expressiva relacionada com representações que nos enviam de volta ao mundo histórico em busca de seu significado essencial. Continuamos a reconhecer o mundo histórico em pessoas e lugares familiares. E aí ele cita os lugares no testemunho de outras pessoas, os participantes não é? E, bom, é isso, ele até cita o Forest of Bliss, que é um filme bem famoso. Bom, e aí ele vai resumir no final esse esqueminha, agora recapitulando, podemos resumir esse esboço geral de seis modos de representação documental no quadro seguinte. Ele vai dizer os modos de documentário, principais características e deficiências. Ele fala, primeiro, a ficção hollywoodiana, dos anos 10, tem narrativas ficcionais, dos imaginários, ausência de realidade, totalmente ficcional. mas a gente sabe que tem aquela discussão da análise que pode ser feita de filmes, filmes de ficção contendo dados etnográficos passíveis de análise pelo antropólogo, tornando o filme de ficção enquanto campo de estudo, pesquisa de campo, como o Nuno fez, fazendo propaganda de Nuno. E aí, vamos ver, documentário poético, anos 20, reúne fragmentos do mundo de modo poético, falta especificidade, abstrato demais, isso seria as deficiências. Documentário expositivo, anos 20, trata diretamente de questões do mundo histórico, excessivamente didático. Eu colocaria até autoritário, porque é uma forma de apresentar o mundo como o realizador quer, como uma verdade. O observativo dos anos 60, a entrevista, ou entrevista os participantes, ou interage com eles, usa imagens de arquivo para recuperar a história. Fé excessiva entre testemunhas, história ingênua, invasivo demais. Aquela questão do cinema observativo. documentário reflexivo dos anos 80, questiona a forma do documentário, tira a familiaridade dos outros, dos outros modos, abstrato demais, perde de vista as questões concretas. E o documentário performático dos anos 80, enfatiza aspectos subjetivos de um discurso classicamente objetivo. A perda de ênfase na objetividade pode relegar esses filmes à vanguarda, uso excessivo de estilo, quer dizer, a preocupação com o estético, né? Bom, aí eu vou mandar esse material para vocês, eita, de novo, como é que eu saio aqui agora? Ah, deixa eu colocar aqui. Anny, como é que eu volto agora? Peraí. Eu acho que vai voltar já, é um polígico, tá voltando, tá retornando já. É, é um faniquitozinho que ele dá, não é? Digamos assim. Cadê? Eu... A senhora sai de compartilhamento e retorna para a sala. Ah, é a câmera que estava aparecendo que estava desligada. Pronto. Acho que está retornando. Pronto, está retornando. Retornou. Retornei? Retornou. Pronto. Minha gente, vocês me perdoem essa leitura toda desses quadros todos. Realmente é massacrante, né? Mas eu terminei achando interessante, é, foi meia, quase meia hora, né? Eu achei interessante porque é a forma de, em vez de eu ficar só explicando, ir ao texto. E tem o link da explicação dele também, né? dar o link que eu coloquei como uma multimídia para vocês assistirem. Então, são esses modos que eu vou querer que vocês, eita, a gente só tem agora meia horinha, não vai ter intervalo agora, não é? O que é que vocês acham? Agora, o que é que vocês acham? Agora, eu acho que a gente poderia ir direto para esse outro, para os filmes e chegar a comentar um pouco o que é que acham, não é? Se alguém tem alguma coisa a colocar. Por exemplo, né? O Figueira do Inferno, né? Que é um filme que eu acho, eu vou colocar o iniciozinho, está dando para ver, não? Espera aí. Ainda é o filme, não. Não é a tela. Não, né? Só a minha tela, eu, né? Eu tenho de entrar na minha tela e pedir para compartilhar, né? Vamos lá. Estela, eu estou vendo Estela, Adolfo está presente? Adolfo? Ai, lá vai. Lá vai. Pronto. Pronto. Adolfo e Alfredo, Silvio. Eu aponho novamente. Oi, presente. Alfredo, sim. Adolfo, não sei. Olha, 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 a minha cabeça. Olha, eu estou realmente cansada, gente. Olha, desculpa. Desculpa. Olha, lá vai de novo o faniquito aqui. Eu vou agora passar umas partes de filmes e, querendo treinar um pouco com vocês, essas noções, não é? porque os textos foram passados para vocês verem. Acho que vocês fizeram anotações agora, não é? E aí, vamos tentar ver, não é? Tem partes de filmes, não é? E aí, eu queria que vocês comentassem o que é que acham. Vamos ver. eu vou compartilhar esse do... Deixa eu ver. Ah, peraí. Eu vou compartilhar a Figueira do Inferno, não é? Só o iniciozinho para a gente assistir e vocês verem o que é que acham que essa parte, que modo é de tipo de documentário que o Bill Nichols fala. Está certo? Vamos ver? Vamos ver. Não está compartilhando não, professora. Não está compartilhando ainda? Não está compartilhando a imagem do filme. Então, peraí, eu não fiz direito. Peraí. Tenho de compartilhar o áudio também, né? Pronto, agora está, né? Vamos lá. Agora está, né? Agora está. Está bom. Então, vamos ver esse iniciozinho, certo? É uma parte pequena. E, sim, qual é o modo, o tipo que Bill Nichols fala. Este documentário que assistiremos mapeia o uso contemporâneo de espécies no gênero Brugman e da Tura no Nordeste Brasileiro. Tal uso é devedor de três grandes matrizes culturais, o xamanismo amerídeo, o curanderismo africano e o complexo de medicina folk e amuso brasileira, que aqui forjaram uma tradição difusa do uso destas plantas, tradição esta que revela as virtudes terapêuticas das mesmas, como plantas medicinais, e seu uso mais por ritual, decorrente de suas propriedades esportivas, cada vez mais desportadas e descontextualizadas. Bom, vejam só, esse filme, esse, agora eu vou voltar para mim, está certo? Minha volta, eu acho difícil, não sei porquê. Pronto, eu voltei? Sim, voltou. Voltei, pronto. Veja só, essa partezinha, você veja que tem vários planos, planos são essas sequências editadas, né? Aparece o Pedro Luz num momento, em outro, em outro, mas ele está narrando algo, não é? Falando diretamente com a gente que está assistindo. Esses, esses planos, essa sequência, não é? Vocês classificariam como sendo o quê? Poético, expositivo, reflexivo, observativo, reflexivo, performático, ai meu Deus, qual é o outro? Os seis. Oi? Silvia? Loure, o que é que você acha? Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Boa tarde. Esse filme do Figueira do Inferno, pelo menos essas primeiras partes, eu acho ela, ela é poética, porque mostra, né? Fica mostrando mercado. mercado e... Não, não, eu não estou falando mercado, eu não estou falando filme, Sandrina, eu só estou falando essa sequência que o Pedro Luz abre, que modos de classificação, que tipo você define essa parte? Expositiva e participativa. Expositiva e participativa. Isso. Tem mais? Alguém falou também? Sim. Alô, Leomar, tudo bom, professora? Tudo bom, Leomar. Diga, o que é que você acha que é? Eu também cheguei a essa conclusão que ela é expositiva, apesar dele estar aparecendo enquanto locutor e a voz de Deus, mas ele vai expor, ele está colocando a ideia do uso ritual dessas plantas para comunidades aqui do Nordeste, então acho que ele vai expor, fazer da sua visão. Então eu queria que isso é expositiva. Expositiva. Mas, desculpa. Lembrem-se que o expositivo é a voz de Deus. É uma voz que quem está falando não aparece. que o realizador está aparecendo das flores da trombeta é algo que não é típico de filme expositivo. Então eu já iria discutir isso com vocês. Não estou dizendo que sou dona da verdade, mas é uma coisa que a gente viu que no modo expositivo é algo que a voz de Deus ela fica fora. Não é? Mas vamos continuar. Quer mais? Alguém gostaria de falar? Oi, professora, é a Amanda. A Amanda Lorena. Sim, querida, diga. E tem outra Amanda também. Mas também quando no expositivo ele tem o comentário com a voz de autoridade e aí o orador nesse caso ele pode ser visto e também ouvido. Não seria a voz de Deus porque não está em off mas eu acho que seria essa questão da voz de autoridade. Sim. Dentro do que seria o modo expositivo. Mas veja só, a voz de autoridade que ele está falando é explicando o filme, não é? Ele está falando da pesquisa realizada ele mostra a imagem do Nordeste e do Brasil pontua todas as cidades que foi pesquisada então ele está e aparece e são textos em planos diferentes ou seja cenas diferentes que foi editado para dar uma continuidade na explicação mas veja só ele está explicando sobre o que é o filme e dizendo dessa planta que é utilizada em rituais e babá e babá o modo expositivo não é uma explicação do filme essa voz de autoridade é dizendo o que existe está me entendendo da diferença sutil nessa apresentação dele que eu defendo que não é expositivo ele seria próximo do participativo eu diria por quê? porque mostra ele como um pesquisador que fez entrevistas que realizou que está explicando sobre essa planta mas vão me escutar mais eu estou aberta pode ser que eu esteja errada quem mais gostaria de falar? A Sandra ainda mencionou expositivo participativo foi ou foi poético? Silvia eu continuo na minha concepção assim mesmo seguindo esses parâmetros eu considero essa parte que você colocou aí que você está explorando agora eu considero ainda expositiva não no sentido só da voz de Deus mas no sentido que ele está expondo esse material está expondo o objeto dele e participativa no sentido que ele está interagindo ele está aparecendo nessa exposição eu acho que é um misto não tem como dizer pelo menos para mim não tem como dizer é só expositivo ou é só participativo certo não e eu estou colocando sugerindo mas poderia ser também performático né ele está atuando não é mas eu tiro o performático que é forçar um pouquinho né ou é poético porque ele está ali atrás das flores né ele está mostrando imagem né a imagem é é um pouquinho diferente do que ele está verbalizando porque ele está interagindo com as plantas né poderia ser performático também né dependendo da sua visão entra dentro de uma subjetividade aí também então é isso que eu quero que vocês façam com o filme que vocês vão escolher para analisar é eu falei num sketchbook né alguém gostaria de falar mais de falar alguma coisa é professora só oi só um modo de esclarecimento aqui gente rapidinho é às vezes está cortando o áudio porque quando uma pessoa fala a outra tem que manter o telefone o fone é desligado aí deixa só o da professora e da pessoa porque realmente corta quando tem muita gente ligada tá bom só um modo de esclarecimento mas eu queria saber se alguém gostaria de falar mais sobre esse assunto para a gente passar outro né ô Silvia dá para ouvir dá ah então estava tendo estava tendo um problema com o áudio aqui eu estava até comentando durante a apresentação algumas coisas e não não dava para para interagir sim quem é que ia se apresentar é o Everton oi Everton desculpa não reconheci tua voz porque eu não estou levando desculpa é porque esse computador aqui ele está abzigado vai fala vai então é que ele ele aparecia ele parecia muito com com expositivo porque inicialmente quando a gente pensa em participação a gente pensa em um conjunto de pessoas que estão realizando uma determinada atividade então para o pesquisador estar participando de algo você precisa de um determinado contexto que defina essa participação como algo que está acontecendo então parecia bem mais algo que estava sendo explicado exposto através como a Amanda Lorena acabou chamando a atenção de uma voz de autoridade do que necessariamente de uma participação porque a gente também naturaliza determinados atores como as plantas e a gente não atribui uma agência e uma a essas participantes aos agentes não humanos né sim que era isso que eu ia chamar atenção a gente estava interagindo com as trombetas né a gente não está vendo mas está eu fiquei impressionada porque é uma planta que é apontada dentro do próprio filme como extremamente tóxica né de não tocar e ele está ali com elas né então não é por acaso isso é uma forma é uma performance né como eu estava chamando também a atenção e eu também né então alguém gostaria de fazer algum outro comentário vale bom então então alguém bom então eu vou a gente só tem agora 16h44 eu vou passar agora para o roteiro de análise filmica que eu pensei em explicar para vocês tá certo porque seria já um roteiro que vocês podem fazer é fazer em casa em casa em casa vamos fazer sempre né que tá todo mundo no lockdown mas veja só eu vou mandar para vocês é esse aqui ó tá dando para ver eita tá não que eu não estou compartilhando né eu tenho de compartilhar a tela primeiro né toda vez isso eu penso que é automaticamente mas não é desculpa pronto eita lá vai o negócio deixa eu tentar abrir aqui deixa eu tentar abrir aqui para ver se aparece tá dando para ver minha tela não né tá aparecendo a sua pasta tá espelhando a pasta pronto então eu vou abrir abriu né isso pronto então isso aqui eu vou compartilhar com vocês certo eu perguntei a Fernanda sobre esse roteiro né e aí o que é que eu quero eu quero que vocês escrevam o título do trabalho né e aqui eu vou colocar um título criativo né indicando alguma característica do filme ou referência ao autor autora alguma coisa assim né e aí seguir essa enumeração o título do filme a física técnica do filme né que seria o que está dentro do filme né sobre direção som eu costumo por exemplo nos meus filmes tchau tchau descrição ok descrição eu queria que vocês fizessem exatamente o que eu fiz com o filme agora de a figueira do inferno pegar parte dele e dizer de tal e tal a tal e tal tempo cronometrando ele é o modo expositivo e ou ele é o modo poético ou ele é um modo participativo entendeu eu quero que vocês tenham o olhar para o filme que vocês vão escolher classificando as cenas que aparecem os planos que aparecem a sequência que aparece como que tipo de filme ele é e depois né na reconstrução que é o que Vanuá e Golioletê falam estabelecer elos entre essas cenas para dizer que essas partes né a maior parte ele se caracteriza como o que não é e aí eu pergunto qual o campo da antropologia que o filme se insere não é e aí para isso quem não é da antropologia pode ir para aquele meu blog que eu coloquei o link de antropologia brasileira contemporânea ele está todo organizado nas abas das postagens não é no centro é nas abas em áreas de especialidade de antropologia então eu quero que vocês pensem que é um filme que trata de que de caça caçadores de grupo étnico de pobreza de não é então classificar qual é a área de especialidade que pode ter surgido aquele filme né quais são os dados etnograficos apresentados aí é só para ilustrar eu não quero que vocês falem façam milhares de detalhes eu não quero que se torne um trabalho exaustivo mas sim ilustrativo de como você teve o olhar para o filme e conseguiu fazer uma anotação dentro dessa pergunta de que eu faço não é e no final o como você classifica o filme a maioria do que você vê nele como você classifica então é um exercício de análise utilizando o Bill Nichols como um instrumento não é para você analisar e compreender um determinado filme que você se dedique a analisar lembre-se que na terceira aula a gente vai dar uma geral cada um eu acho que vai ter uns cinco minutinhos eu acho que dá para apresentar comentar o filme que você analisou e lembre-se que eu quero o link dele não tiver totalmente disponível um link de um trailer de uma propaganda dele que dê para eu disponibilizar que eu já comecei a fazer isso no blog com o nome da pessoa que escolheu do aluno que escolheu aquele filme para analisar certo então é algo que eu quero que vocês se dediquem daqui para ter para o dia 21 vocês vão ter duas semanas né a gente vai ter uma aula ainda aula dois na próxima semana é para aula três vocês trazerem em manuscrito não precisa vocês digitarem quem quiser digitar fazer tudo assim pode fazer mas quando eu sugeri um sketchbook foi pensando em vocês com uma prancheta com um caderno ou com algumas folhas em branco ou sei lá como vocês bolarem ficar anotando assistindo o filme anotando né coisas relacionadas a esses itens certo lembrando que a análise que eu estou falando que é o item 4 requer descrição e reconstrução a descrição é você extrair textos é você decompor o filme e a reconstrução é você juntar essas partes que você decompôs decompôs em termos de dizendo ah isso aqui é modo expositivo isso aqui é reflexivo isso aqui é performático entendeu e no final dizer ah não a maior parte do filme ele está sendo expositivo a maior parte do filme ele está sendo participativo então é isso que eu quero veja como é difícil quer dizer a gente fazer essa análise que nesse trechinho de nada da Figueira do Inferno a gente ficou tendo várias posições e argumentos né sobre o que é que acha que deve ser não é o modo apresentado pelo Pedro Luz mas a gente não está atrás de uma verdade a gente está nesse curso atrás de exercitar essa questão da análise fílmica de filme etnográfico então é mais um exercício do que uma procura de uma tese defendida se fosse para uma tese uma coisa assim eu diria não a gente vai ter não é mas é mais esse exercício de estar lidando com o filme etnográfico e aí a gente está faltando alguns minutinhos eu vou voltar para vocês tirarem alguma dúvida que vocês queiram sobre algo e a gente pode se estender um pouquinho mais cadê agora lá vou eu voltar e aí e aí Tem alguns etnológicos... Exato. Feito por antropólogos. Por que esse negócio ainda está falando? Porque... É quando entra alguma pessoa. Então, veja só. Se você for olhar, os filmes que eu selecionei, nem todos são filmes de realizadores antropólogos. Então, mesmo, tem alguns... Tem um filme de Fernanda, que está colaborando com esse curso, Fernanda Martins, minha irmã. Tem um filme de um... Ele é médico e é cineasta lá de Recife e fez um filme que eu achei interessante. Compartilho. Então, está aberto para vocês escolherem um filme que seja um documentário e que não necessariamente seja de antropólogo. Está aberto. Mesmo porque Bill Nichols faz essa classificação com todos os filmes documentários, não é específicos. Agora, é importante trazer da antropologia, porque aí você tem um olhar de cobrança do que é que o antropólogo representou a partir da pesquisa que ele fez. O filme do antropólogo eu acho extremamente comprometedor dentro do contexto em que ele faz pesquisa de campo, a questão ética, essa questão do contexto sociopolítico que o Alfredo trouxe, não é? Então, é uma... Existe... Então, eu acho bem forte com relação à produção etnográfica. Alguém gostaria mais? Eu vi mais alguém com a mãozinha levantada. Já pode ligar o áudio, tá? Alguém? Pode falar. Veja o seu áudio, se não está desligado. É Léo, não está desligado. Alô? Pode falar. Então, quando eu estava lendo os textos, teve aquele do antropólogo que vai ao cinema, que ele faz essa equiparação dos filmes de ficção e dos filmes de não ficção, no caso, os documentários. E aí, eles fazem uma analogia de que ambos representam, de certa forma, mito. Quando eu estava lendo o texto lá sobre a introdução ao documentário, tem uma parte que o autor, ele expõe algumas, digamos assim, dois pontos que me chamam a atenção sobre o filme do povo inuiti, que eu esqueci agora o título. E aí, isso. E aí, eles põem o seguinte, que tem uma determinada cena em que o cineasta, ele queria retratar um momento da família reunida dentro do iglu, mas por uma questão, digamos assim, de aproveitamento da luz, do sol, eles fizeram do lado de fora e construíram, digamos assim, um cenário, que foi levantado um meio iglu, maior do que o, enfim, o de costume, para poder realizar essa filmagem. E aí, ficou na discussão que estava tendo antes, né, que esse tipo de documentário, ele é um documentário de observação, de que o cineasta, ele está observando o cotidiano e as relações das pessoas. Mas aí, que fica uma questão, até que ponto essa interferência do cineasta, né, de promover minimamente um, digamos, entre aspas, um cenário, não torna esse filme de não-ficção um filme de ficção? É. É interessante, né, qual é o limite aí, onde é, porque é aquela questão da interferência no cenário, né, que está sendo, que se está querendo transmitir, né, existe isso, né, deixa eu ligar isso para lá um pouquinho, para ficar mais claro um pouquinho. Mas, é, veja só, elementos de ficção, até o Paul Healy fala no uso. Eu me lembro, por exemplo, tem um documentário, O Quebra de Xangô, é um documentário que foi, inclusive, o Siloel Amorim, professor nosso aqui da UFAO, que fez, né, é um documentário, um longa, realizado sobre o que aconteceu aqui, fruto de uma pesquisa que ele realiza, não é, que ele utiliza uma figura que, é, entra como uma atriz no filme, né, ela, ela é uma representação, né, dentro da, da, uma pessoa que vai estar atuando dentro do documentário, então, é um toque de ficção, apesar de que ela está representando uma pessoa real que viveu, né, então, o documentário, eu dou isso como exemplo, né, tem essa capacidade também de, você utilizar recursos, né, de ficção para ter esse controle, não é, agora, no geral, o filme Nanuki, ele é tão observativo que esse detalhe não é o que torna o filme como um filme ficcional, esse detalhe é um, é uma, uma saída que ele encontrou para um determinado cenário que ele considerava importante, e teve as pessoas compactuando com isso, né, então, é um recurso utilizado, mas eu entendo a sua pergunta como sendo até que ponto isso é válido, né, mas aí é, é, recursos que podem ser utilizados, né, pelo realizador, não é, eu não sei se respondi a sua pergunta, respondi a sua pergunta, mas é por aí que eu entendo, mas é por aí que eu entendo, eu estou tendo um é, eu estou tendo um é, eu estou tendo um é, alguém gostaria, deixa eu ver, alguém gostaria de falar alguma coisa, de perguntar, alguma dúvida, não tem nenhuma mãozinha levantada não, por enquanto, mas se alguém quiser falar, pode ligar o microfone, tá, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Estão escutando? Estão me escutando? sim, sim, dá para ouvir normalmente, tá, acho que tudo tranquilo por enquanto, é, eu, eu, alguém gostaria de falar alguma coisa? Fernanda, pode ligar o seu microfone para lá, tá? Liguei o microfone, pronto, ligou, pode falar. Oi, Silvia, então, diante desses modos do documentário, você teria preferência por algum modo? É uma pergunta que eu teria para, para ele fazer. Para mim? Sim, olha, o expositivo, eu acho terrível, né, o expositivo, eu acho a autoridade total terrível, o, eu, 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 tendi a me identificar, não é, muito querendo fazer um filme expositivo, tanto que o filme, deixa eu agora só compartilhar um pouquinho da, do, desse daqui, só isso daqui, eita, eu não compartilhei o áudio, peraí, vocês estão vendo a tela? Sim. Sim, a tela, mas faltou o áudio, eita, lá vai, posso ele ir embora, interromper o compartilhamento, lá vou eu de novo, peraí, um só, a tela inteira, o áudio, eu vou só passar esse iniciozinho, certo? Esse iniciozinho. Eita, Amém. 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 Eu só... Ele continua, né? Não são horas assim, minutos, bababá, bababá, bababá. Mas ele... Ai, meu Deus. Lá vai voltar. Pronto, voltei, né? Voltei? Voltei. Bom, então, é uma cena, um plano, né? A própria música que ele canta, longa, né? Mas eu não deixei a música toda, né? Óbvio que eu ainda editei. Mas, para mim, isso é uma tomada do cinema observativo, né? Então, o que eu tenho me identificado mais e querendo produzir mais é o observativo, né? Mas o reflexivo eu acho extremamente difícil, mas acho extremamente lindo o reflexivo, né? De se problematizar o próprio fazer. Eu não consigo, entende? Então, eu não sei... O poético eu também adoro o poético, porque o poético você está livre para criar, não é? Então, eu sinto, mas ainda é uma criação, uma representação, né? Que você faz de forma... Olha a partir do material que você quer juntar e colocar e tudo mais, né? Mas é isso. Eu acho que é o de observação que eu sou muito... E no caso do participativo? Oi? No caso do participativo? O participativo é o que eu termino sempre fazendo, porque a pesquisa toda é muito... O que eu faço sempre é muito baseado em entrevistas. Eu sempre registro entrevistas. Então, é dado o que eu tenho. Então, o participativo sempre aparece eu interagindo com as pessoas através da câmera, né? Muitas vezes eu tiro a minha voz, mas muitas vezes eu falo, você escuta eu dizendo sim, sim. Às vezes eu me irrito, porque tem tanta minha voz ainda que eu não queria ter. Porque na hora eu estou interagindo com a pessoa, conversando, né? E a câmera ali, ligada, né? Diga, Fernanda. Não, era essa curiosidade. E eu acredito que, na verdade, o poético, o performático e o reflexivo, eles terminam tendo uma complexidade maior, né? À medida que eles vão colocar a questão de representação, de linguagem, né? Eu discordo, sabe por quê? A complexidade que eu vejo na produção fílmica é a sua relação com os pesquisados e a forma como você vai representá-los. Essa questão ética, essa questão de autoridade. Então, isso é uma... Todos eles, isso está colocado para todos, né? Então, mas o observativo tem essa coisa de você estar pretensamente transmitindo o que realmente acontece num tempo real. Então, ele tem essa complexidade da legitimidade, né? Pelos que vão estar sendo representados. Não sei se é por aí que eu fico vendo, mas diga, vá. Não, é isso, respondeu. Eu acho que é porque você tem o olhar mesmo da antropóloga, não é? E traz essas questões éticas, não é? E isso aqui é de uma outra área, não é? No caso performático, já existe um acordo prévio entre o realizador e o performer, como é o caso de Miró, preto, pobre e periférico. O Miró, com todas aquelas performances dele ali no filme, não é? E é algo que ele faz também fora do filme. Ele está habitualmente acostumado a fazer na vida dele, não é? Então, antes de ele se apresentar no filme, já houve um acordo com o Wilson Freire, o realizador. Mas, olha, Fernanda, deixa eu te interromper. Mas, olha, a gente tem a discussão do efeito da câmera em campo. Então, você tem, o antropólogo, no caso, fazendo a pesquisa, tem de observar como a câmera, ela surte um efeito em campo. E isso fazer parte da pesquisa e ser observado. Então, a performance que as pessoas fazem, às vezes, né? Ela não está de acordo com algo pré, algo combinado. Está dentro do próprio efeito que a câmera pode produzir no contexto que está sendo utilizada e registrada. Entendeu? Ok. Tem isso também. Agora, o Miró não é um filme produzido por um antropólogo. Não. É um filme de um cineasta, documentarista. É diferente. Eu gostaria, entende? Ó, a gente precisa terminar. Ok. É que acham, alguém gostaria de fazer mais alguma observação ou pergunta antes da gente se despedir? Podem se comunicar por e-mail, podem se comunicar. Eu vou estar mandando. Fernanda compartilhou um dicionário de cinema muito legal. Eu vou compartilhar no Google Drive e mandar por e-mail o completo daquele de análise fílmica, né? E esse roteiro de análise fílmica, certo? Simplificar tudo. Não precisam se preocupar. Vocês podem, inclusive, eu fico sugerindo isso porque eu não quero que vocês tomem esse minicurso como uma grande verdade que vocês vão descobrir sobre algum filme que vocês escolherem para pesquisar. Mas eu quero que vocês façam de forma bem prazerosa, entendeu? Bem relaxadinhas, bem tranquilos, dizendo, ó, eu achei isso. Não é uma coisa de a gente estar encontrando uma verdade. Mas a gente está questionando, a gente está colocando interrogações e dúvidas e tentando encontrar algumas respostas, alguns indícios, certo? Sobre essa questão desses modos. que, no fundo, esses tipos de filme que o Nicolas coloca são modos de representação do que é filmado, né? Do que é registrado, tá bom? Gratidão a todos, né? Gratidão ao pessoal do CAF, né? Os estudantes, aos queridíssimos que estão também participando, né? Pessoas muito queridas. Então, a gente se encontra agora no dia 14, né? Isso, dia 14. Às 14 horas e qualquer coisa manda e-mail, que eu estou sempre ligada naquele e-mail e manda um link que vocês vão analisar para eu postar, para todo mundo ficar vendo, né? Quem vai analisar, escolher o que, tá bom? Beijo em todos, fiquem bem, né? Isolamento social, eu aqui toquei o olho, toquei o nariz, meu Deus, não pode. Eu não posso nem fazer isso, mas a gente não pode. Tá bom. Beijo em todos. Gratidão, certo? Certo. Professora, muito obrigada em nome do CAF e do Centro Acadêmico Florestan Fernando. Eu gostaria de agradecer a senhora e a participação de todos aqui. dizer que também estava disponível no YouTube, ao vivo, e vai estar disponível depois, toda essa aula de hoje. E, gente, lembrando, dia 14 é o nosso próximo encontro, certo? São 20 horas. Qualquer informação... São 20 horas geral, mas é às 14 horas o nosso curso. Qualquer informação que vocês precisarem, podem mandar mensagem para o CAF, para o Instagram do CAF. As questões que a professora falou de mandar por e-mail, mas qualquer dúvida em relação a outras coisas, nós teremos outros lives também, e teremos curtos, podem mandar para a gente. A gente está sempre disponível, tá bom? Para ajudar todo mundo. Boa. Muito obrigada a todos. Eu peguei os nomes de algumas pessoas que mandaram para mim, aqui, nesse cantinho de cá. Acho que dá para vender vocês do cantinho de cá. Tem o texto. Quem não mandou ainda para mim, pode continuar mandando o nome completo, certo? Quem não tiver conseguido registrar aqui, para a gente anotar, ok? Então, muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora, de coração, pelo curso maravilhoso. E nos encontramos dia 14. Tá bom. Gratidão. Tchauzinho. Se cuidem. Tchau. 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 Tchau.